Atenção, estações de rádio, dentro de 10 segundos, tem início a emissão do esporte. Atenção, estações de rádio, dentro de 10 segundos, tem início a emissão do esporte. Atenção, estações de rádio, dentro de 10 segundos, tem início a emissão do esporte. Atenção, estações de rádio, dentro de 10 segundos, tem início a emissão do esporte. Está servida a entrada para mais uma maratona de futebol. Depois de ontem termos acompanhado 4 jogos, hoje são mais 4. A meio da semana, a jornada 28 vai ficar concluída, depois de ter começado na terça-feira em Passos de Ferreira, que perdeu, vem de maus resultados. Perdeu com o Farense por 2 bolas a 0. Ontem, 4 partidas. Começou com o empate entre Santa Clara e Moreirense. O Marítimo venceu o Rio Ave por 1-0. O Braga bateu o Boa Vista por 2-1. E o Sporting empatou com o Belenenses Sade a 2 bolas. Hoje, mais 4 partidas. A primeira arranca dentro de aproximadamente 10 minutos. Tondela, meio da tabela, com o Nacional, Flito, na última posição. Vai segurando a lanterna vermelha desta Liga Portuguesa. Depois, Gil Vicente Famalicão, às 17. Às 19, Portimunense, Benfica. E fechamos no Dragão com o Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Club. São os 4 jogos agendados para hoje. Diria à semelhança do que aconteceu ontem, que neste caso vamos ter uma quinta-feira gorda de emoções fortes do futebol. É mais uma transmissão da primeira Rádio Desportes, ligados ao Grande Porto, região Oeste, Ribatejo e Alentejo. Também para Guiné-Bissau e Moçambique. Na televisão, nas operadoras de televisão, nós, Mel, Vodafone e Novo. E nas emissões online e FM das rádios que nos acompanham em mais uma transmissão. Já sabe que também nos pode acompanhar através das redes sociais. Na página oficial da Gol FM do Facebook, também do Youtube. Ou através mesmo da página em www.golo.fm. São várias as opções. Que nos levam também até si, espalhados por todo o mundo. Um grande abraço e muito obrigado por nos ter acompanhado e por nos continuar a acompanhar nas emoções do futebol. Ora, sem grandes conversas, vamos já de imediato receber também as primeiras deste primeiro jogo agendado para hoje. Tondela e Nacional arranca dentro de aproximadamente oito minutos. Vai ter relato deste senhor. Vasques Gomes. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A responder-vos então aqui da zona das beiras, aqui num encontro em que a luta pela sobrevivência é enorme, tendo em conta a classificação das equipas, nomeadamente aquelas que estão do meio da tabela para baixo, que vão ter uma luta terrível para tentar manter a sua posição em termos de se qualificarem para o ano seguinte poderem estar na primeira liga. É esta a maior luta que vai acontecer neste campeonato, nesta ponta final. Vão faltarem agora sete jornadas, oito incluindo a dois, mas a de hoje já começou ontem com os jogos, a definir também de certa forma a posição de algumas equipas, mas hoje aqui o duelo vai ser entre duas equipas que já se defrontaram e a equipa do Tondela, na sua viagem até à Chopana na primeira volta, não conseguiu vencer. O Riachos perdeu então por duas bolas a zero com golos de Ruben Miquel e Riachos que marcaram então para a equipa do Nacional. O Riachos hoje não está no onze titular, foi para a sua posição por opção, obviamente, do técnico Manuel Machado, colocou Pedro Mendes como ponta de lança, o homem mais adiantado para a equipa do Nacional. Mas vamos então aos intervenientes desta partida e vou começar pela equipa de arbitragem. Manuel Oliveira é o árbitro que vai dirigir este encontro aqui no João Cardoso em Tondela, vai ser auxiliado por Tiago Leandro e Tiago Mota, vai ter ainda o quarto árbitro Junco Vasilica. Depois no VAR, na Cidade de Futebol, o Manuel Mota vai ser o árbitro e o auxiliar vai ser o Luciano Maia. As equipas vão se apresentar da seguinte forma, a equipa do Clube Esportivo Tondela, que ocupa nesta altura a décima segunda posição com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 14 derrotas, 28 golos marcados e 44 sofridos. Mas tem o seu técnico Paco Ayestaran, que está no banco com os seus pupilos, que vão ser opção para depois durante o jogo. Mas o que ele escolheu para o início da partida foi o Pedro Trigueira na baliza, depois Bebeto, Joian Tavares, Ricardo Alves, Felipe Ferreira, Pedro Augusto, Jaume Grau, Rafael Barbosa, João Mourilo, Mário Gonzalez e Roberto Olabe, já pelo lado da equipa que viajou da Madeira e que está a ser comandada agora, recentemente pelo velhinho treinador da equipa do Nacional, vieram buscá-lo, o Manuel Machado, que conta nesta altura com 61 anos e por isso ainda com muito para dar ao futebol, tem exatamente escalado para o 11 inicial o Ricardo Pichetel que vai jogar então de início nesta partida, penso que não, penso que há aqui uma confusão, vai ser então o António Felipe, depois Ruben Freitas, Pedrão, Rui Correia, Lucas Cal, Ibrahim Adulay, Laje Azouni, vai ter ainda João Camacho, Eber Bessa e então o... O Keiji Gorré vai ter à frente o Pedro Mendes, são estas as opções do técnico da equipa da Madeira. Vamos agora avançar então para o conjunto de equipas que têm, obviamente, a opção, o conjunto de jogadores que o técnico tem no banco, o Ricardo Pichetel, que é o guarda-reste suplente, depois Brian Riachos, Júlio César, Mabroque, Calinde, o Vicente Cozielli, o Vicente Thiel, vai ter ainda Nuno Barres, Ruben Miquel e Roche, são as opções do técnico da equipa do Nacional da Madeira. Estamos, portanto, numa perspectiva do início da partida que não demorará muito para este encontro começar já com as equipas que entram nesta altura para o estádio João Cardoso, aqui em Tondela. Estão, obviamente, ainda numa perspectiva de preparação e dos últimos aquecimentos, enquanto que os jogadores que vão para o banco de suplências, sim, já entraram então aqui para o relevado. Não está muito bem tratado este relevado, apresenta assim umas zonas não muito bem tratadas, no sentido de que a bola possa, efetivamente, correr tranquilamente e que não dificulte a ação. É nesta altura, então, que começamos a presenciar as equipas que vão entrando aqui para o relevado do estádio João Cardoso em Tondela. Tondela, uma cidade de Beirã que, obviamente, para quem conhece e quem por lá passa, tem sempre uma boa receptividade por parte daquela população que é extraordinária. e, principalmente, em dias de futebol, é muito agradável ir até Tondela. Aconselho vivamente essa situação. Esta é uma transmissão, então, da Goal FM para acompanhar a Liga mais importante do futebol português com as equipas agora na corda bamba, como se diz a dizer, à procura de pontuar o maior número possível para que possam encontrar a estabilidade nesta ponta final do campeonato. As coisas estão muito complicadas porque, em termos de tabela classificativa, vê-se um conjunto de equipas que estão com uma diferença pontual mínima. Portanto, o jogo vai começar dentro de poucos instantes. Não demorar muito, vamos até aos estudos. Regressamos aqui, novamente, até para o início e, então, ficarmos definitivamente no João Cardoso aqui em Tondela. Muito bem, aproveitamos essa passagem rápida só para recuperar as intervenções dos dois técnicos. Paco Aessaran, por parte da equipa da casa do Tondela, a prever um jogo difícil, mas quer a equipa focada nesta partida. Eu acho que estamos, o equipa foi capaz de evoluir e estamos em um momento em que o equipa está muito concentrado e sabe das suas responsabilidades e está a sair em cada jogo com máxima concentração e máxima intensidade. E não só isso, também nos treinos podemos perceber que o equipa está consciente de que ainda nada está fechado, que está todo muito equilibrado e que ainda ainda a luta é entre muitos equipas. Já por parte de Manuel Machado, quer transportar também o que foi feito de bom diante do Futebol Clube do Porto para também este embate com o Tondela. Vamos transportar o que de bom fizemos no último jogo para o próximo, não é? Ou contra o Tondela e é por isso que aqui estamos, e transportando esse progresso que foi manifesto no último fim de semana, possamos também aliar a isso um resultado positivo e pontos, que é isso que de facto urge que consigamos. No futebol, eu já o disse também aqui atrás, são múltiplos os fatores que contribuem para o sucesso e para o insucesso, mas de facto aqueles que vão para dentro do campo são, em última instância, os que vão determinar, enfim, o positivo e o negativo do momento. As palavras dos dois técnicos, Manuel Machado e Paco Aé Saran, no lançamento deste jogo entre Tondela e Nacional, vai a principiar dentro de instantes, por isso voltamos aí Vasques para ficar em definitivo para o pontapé de saída desta partida. E já está tudo quase em condições, uma vez que as equipas já escolheram para que lado querem jogar, qual é a sua preferência, para que lhe saiu naturalmente a cara ou a croa, aquilo que foi pedido por um ou por outro, a verdade é que já está escolhido então o campo, o árbitro da partida, o Sr. Tiago, aliás o Sr. Manuel Oliveira, já cumprimentou também estes senhores que usam a braçadeira e por isso mesmo o jogo estará quase a começar aqui em Tondela, um jogo que conta muito para a equipa do Nacional da Madeira, porque está numa situação extremamente complicada, a linterna vermelha tem nesta altura 21 pontos, portanto menos 10 que a equipa do Tondela, tem 5 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 24 golos marcados e 45 sofridos, numa pontuação, enfim, daquelas que o Nacional não pretendia nesta altura, embora tivesse feito excelentes jogos durante esta temporada e recordo-me os jogos que fez, imediatamente este último, frente à equipa do Futebol Clube do Porto e o que tinha feito contra o Sporting também e que eu próprio acompanhei na altura e fiz boas referências a esta equipa do Nacional da Madeira, mas a verdade é que o futebol é assim, não é aquilo que se quer, mas começa então a partida aqui em Tondela. Mais emocionante, mais rápida, viva a melhor experiência de apostas, com apostas grátis, live streaming, super odds e um bónus de 50% até 50€ no seu primeiro depósito. Betano.pt, o jogo começa agora. Aí está a bola na posse da equipa do Tondela, vai organizando o jogo, procura colocar a bola, é a melhor posição lá para a frente, não conseguiu-se dar sequência àquilo que pretendia no passe que foi executado para a linha da frente, a bola foi para fora em lançamento que pertence à equipa Tondelense do lado direito, lá está na subida Rafael Barbosa para fazer o lançamento, já o fez, a bola sobra, ali mais para o corte então da defensiva da equipa do Nacional, bola metida lá para a frente, vai já ali no encalço do Esférico, então o número 7 da equipa do Nacional que é João Mochado, mas perde o controle da bola, fica a bola para a equipa do Nacional, tenta-se ir a jogar do lado direito por Olave, a bola acaba por ficar na posse da equipa do Nacional, mas depois volta a perder, tem sido quase que uma constante, a bola de bolas serem recuperadas na zona intermediária, mais uma vez agora a equipa do Nacional dela ganhar, meter a bola para a frente, vai já o João Camacho, leva a bola, vai tentar passar para o adversário, tenta ir à linha de fundo, depois conseguiu, pode surgir o cruzamento, olha o cruzamento, tem-se a sair e a bola passar ali por todo o mundo, vai diretamente para fora, lançamento que pertence à equipa do Nacional da Madeira, uma jogada rápida do lado direito do João Camacho, mas a bola acaba por ir no cruzamento, a passar em frente à baliza e a sair para fora, mas ainda tocada pelo homem da equipa do Tondela, sobra o lançamento para a equipa que viajou da Madeira, a bola vem mesmo para trás, para a zona onde está Pedrão, Pedrão vai conduzindo as operações, abriu para o lado esquerdo, depois a bola vem diretamente para fora, o passe não saiu bem, saiu, era para solicitar ali a entrada do seu companheiro, que estava na linha da frente, mas não saiu bem, e a bola acaba por ir para fora, lançamento que pertence à equipa do Tondela. Lá está o lançamento já efetuado, recupera novamente a equipa do Nacional da Madeira, foi lá do lado esquerdo, Kenji Gorre ganha a bola, e o lançamento que pertence à equipa do Nacional, volta mesmo para trás, vem para a zona do Lucas Cal, Lucas Cal entrega para o centro de Real Valdo, para Pedrão, Pedrão pisa ao esférico, vai jogar novamente ali para Rucuaya, este vai levantando a cabeça, procura entregar mais para a frente, não prefere abrir mais para o lado direito novamente para Pedrão, Pedrão tenta abrir o jogo lá para a frente e conseguiu entregar, entregou exatamente para João Camacho, o jogo mais para a direita, olha a corrida, vai subindo já para a entrada do Rubem Freitas, cruzamento, e a bola vai para fora, porque ainda tocou no homem da equipa do Tondela, vai para fora e é pontapé de canto a beneficiar a equipa que viajou da Ilha da Madeira. No cruzamento o que aconteceu então de Rubem Freitas, a bola acaba por ir para fora e é canto a beneficiar a equipa do Nacional da Madeira. Bola colocada no quarto circo para ser marcado este córner favorável a equipa nacionalista, bola metida, vai caindo o cabeceamento e passou por cima. Ainda conseguiu lá chegar de cabeça o jogador da equipa do Nacional, só que não deu a posição correta para que pudesse fazer então o golo, acabou por cabecear muito baixo, bateu no realbado e passou por cima da barra da baliza do guarda-redes Pedro Trigueira. É pontapé de baliza que já aconteceu, a bola volta a sobrar então nos apertos que vão acontecendo ali naquela zona e acaba por ir então para fora. É a bola que pertence agora à equipa do Tondela, a bola metida lá para a frente, vai aparecer ali no controle do esférico, está Mário González, tenta romper o adversário, tenta romper, abriu para o lado esquerdo, a bola vai mesmo ali para Roberto Olavo, Roberto Olavo volta a entregar mais para o corredor central, onde vai dominando as operações, o jogador número 20, Felipe Forreira, este vai entregando mais para o lado contrário, à procura do seu companheiro, procura Bebeto, Bebeto roda a entrega, volta a receber, depois não consegue fazer o passe em bolsações, recupera a equipa do Nacional, lá do lado esquerdo, mas a bola vai para fora, Bebeto, outra do corno esférico, é lançamento para a equipa do Nacional da Madeira. Lançamento que vai pertencer a Goura, este faz o lançamento, a bola vem para trás, vem para o controle ainda defensivo, da equipa do Nacional da Madeira, Rui Correira, abriu para o lado direito para Padrão, Padrão abre mais ainda para o lado direito, a entregar ali para a subida já de Rubén Forreira, Rubén Forreira joga novamente para Padrão, Padrão vai jogar mais curto para Rui Correira, Rui Correira olha ali para o seu companheiro, joga curtinho para Azoin, Azoin entrega, mas a bola volta novamente para trás, o Nacional está a dominar a partida, abriu o lançamento longo lá para a frente, pode ser perigoso o cruzamento, vai ganhar dentro das quatro linhas, já ganhou, aqui a equipa do Nacional, bola metida, a bola para trás, não saiu bem, porque tocou diretamente para fora, tentou fazer ali uma vírgula à bola, e esta acabou por ir numa trajetória diferente, foi para fora. Estão passados os primeiros cinco minutos aqui no João Cardoso, em Tondela, e registramos Tondela zero, Nacional da Madeira também zero. Cabem nos dedos de uma mão, mas o seu alcance é um bem maior. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Mantenha a distância física, use máscara colocada corretamente, respeita a etiqueta respiratória, lava as mãos com frequência, instala a app Stay Away Covid, porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses. Cuidar de si e cuidar de todos. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. A equipa do Nacional novamente na posse da bola, Ruben Freitas com a bola, entregou para Pedrão, a Pedrão abriu mais para a esquerda para Rui Correia, e esta levanta a bola com força, procura lá a desmarcação na subida de Ruben Freitas, a bola acaba por ficar ainda na posse da equipa do Nacional, Ruben Freitas volta a recuperar a bola, abriu para o corredor central, mas estava lá só homens da equipa do Nacional, aliás da equipa do Tondela, que é Pedro Augusto que ganhou a bola, entregou para a frente, joga mesmo agora para trás, joga para a zona onde estava Beto, Beto mais ainda para o seu guarda-redes, Pedro Trigueira a receber a bola, abriu curtinho, curtinho para Ricardo Alves, este leva a bola, entrega ali para o corredor central, tem que jogar para trás, jogador da equipa do Tondela, mesmo a bola que volta para o guarda-redes, Pedro Trigueira abriu para a direita, para Bebeto, Bebeto entrega na sequência para Rafael Barbosa, este tem que combinar ali com o seu companheiro, consegue mesmo, acaba por entregar mais para o corredor central, lá vai por intermédio de Mário Gonzalez, tentar meter a bola para a frente, depois perde o controle da bola, a bola volta mesmo para trás, fica na posse então do número 18, Roberto Alves, aqui a entrega mais para trás, a bola vai para Bebeto, Bebeto recebe, entrega curto para Ione Tavares, Ione Tavares mais para o corredor central, volta a entrega lá para a frente, lá vai a bola na posse da equipa do Tondela, a comandar as operações, agora a jogar mais no setor, recuado por intermédio ali do Felipe Ferreira, a bola vai ficar na posse da equipa do Nacional, olha o perigo, é do lado esquerdo, lá vai o número 20 no encalço do esférico, para ganhar a bola, vai Eder Bessa a cruzar, joga para trás, joga na combinação, joga mais ali para a zona onde está Azoine, Azoine consegue ganhar a bola, tenta fazer uma finta, entrega, recebe, acaba por levar a bola, vai ser o remate, de longe, defenda, Pedro Trigueira, não conseguiu segurar, com uma punhada, a ter a bola para frente, neste remate de corrida, à meia distância, vai a bola ficar novamente na posse da equipa do Nacional da Madeira, tem sido quase uma constante, as percas muito sucessivas por parte da equipa do Tondela, e a equipa madeirense a ganhar a bola, meter lá para a frente, tenta a abertura para Ruben Freitas, mas corta a linha e antecipa-se, Filipe Ferreira toca para fora, é lançamento para a equipa do Nacional da Madeira, que vai executar do lado esquerdo, para pertencer de todo a Ruben Freitas, executar o lançamento, a bola rola ali na zona da grande área, mas vai aliviando a equipa do Tondela, corta de primeira, Pedro Trigueira com o pé esquerdo, um pontapé longo, vai ganhar a equipa do Nacional, mas foi com a mão, diz o Arthur, da partida, foi Abdalai que tocou com a mão, e o Arthur manda marcar livre favorável, à equipa do Tondela. Bola já colocada para ser cometida, se feita a marcação, o Ibrahim Abdalai não concorda, mas a verdade é que o Arthur da partida tomou essa decisão, e foi a mão, na verdade houve ali um controle da bola, por parte do jogador da equipa do Nacional da Madeira, e por isso justifica-se bem, então esta decisão do Arthur da partida. Bola rola para a equipa do Nacional, mas há ali um controle, que o Arthur diz que vale uma infração, do jogador da equipa do Nacional da Madeira, marcado, a bola apresenta grande área, mas corta a defensiva da equipa do Nacional. Foi uma primeira incursão, até agora, por parte da equipa do Tondela, para o lado esquerdo do seu ataque, mas a corrida pertenceu toda e mais veloz ao jogador da equipa do Nacional. A bola para o corredor central, lá está o número 6, a controlar as operações, Pedro Augusto. Pedro Augusto volta a receber a bola, vai entregar, tem que jogar para trás, está ali já apertado, joga mesmo para Ricardo Alves, este mais para a esquerda, vai abrindo na circunstância para o seu companheiro, que receber Roberto Olavo, pontapé longo, para o lado contrário, sobra mesmo para o lado direito, depois na combinação, tentam os homens do Tondela organizar o jogo, já no meio campo da equipa do Nacional da Madeira, mas acaba por perder, mas também o Nacional não dá a melhor sequência à bola, e a bola fica na posse de Rafael Barbosa, que controla ali no meio relvado, pontapé lá para a frente, alivia a defensiva da equipa do Nacional, vai sobrando ali, já para a entrada do lado esquerdo, então, de Gorre, lá vai Gorre, joga para trás, joga mesmo para a zona onde vai estando a equipa do Nacional a controlar, que é a Lucas Cal, numa altura em que os 10 minutos, estão já aqui o registro que temos no cronómetro da Gol FM, no resultado Tondela 0, Nacional da Madeira também 0. Euro 2020 na Gol FM, de 11 de Junho a 11 de Junho, todo o europeu de futebol joga-se na Gol FM, as transmissões do Europeu 2020 têm o patrocínio beta.pt O jogo começa agora. E a equipa do Tondela que comanda as operações nesta altura no seu meio relevado, bala mesmo para trás, vai ali para a zona de Ricardo Alves, este a receber, entregou para Ioan Tavares, vai comandando agora a equipa do Nacional, joga do lado esquerdo, abre mesmo para Felipe Ferreira que vai subindo, lá está o número 20 da equipa do Tondela, entrega, depois mais ainda para frente, seria para o seu companheiro, mas este acaba por atrasar de muito longe para Pedro Trigueira, este abriu já curto para Ioan Tavares, lá vai Ioan Tavares, peito para a frente, cabeça levantada, ultrapassa a divisória, vai jogar para trás, tenta combinar ali com Bebeto, Bebeto tem que jogar novamente para o corredor central, onde vai estando Ricardo Alves, abre mais ainda para a esquerda, para Felipe Ferreira, Felipe Ferreira procura o corredor central, muda para o outro lado, é para o lado contrário, é de costa a costa, depois num cabeceamento de gorrer, a bola vai para fora, é lançamento que pertence à equipa do Tondela, já feito o lançamento, a bola vem mesmo para trás, na recuperação estão os homens do Nacional da Madeira a receber a bola, no corredor central, a bola para a Azuline, Azuline abriu para o lado direito, a bola vai novamente para a zona onde vai jogando o Ruben Freitas que atrasa para o corredor central, mas a bola vai diretamente agora para a defensiva da equipa do Nacional, lá no control, lá atrás, está então o Ricardo Alves, entregou lá para frente, entregou para Rafael Barbosa, este joga mais para trás, volta a entregar ali para Ricardo Alves, este vai abrir mais para a dita para Ioan Tavares, Ioan Tavares olha ali para o seu companheiro, entrega curto para o seu colega da equipa Roberto Olava, a bola volta para trás novamente, volta para a zona onde está Ricardo Alves, Ricardo Alves a pontapiar, longo, a procurar a desbarcação do seu companheiro, mas depois lá está o controle da defensiva da equipa do Nacional, na subida e na descida, lá vai estando então o Kenji Gore, a ganhar o esfero que entrega-o para Pedrão, para Pedrão, Pedrão mais ainda para a direita, entregou para Ruben Freitas, este acaba por perder, recupera a equipa do Nacional, a bola volta, mas ali para a zona onde está o guarda-redes da equipa do Nacional, António Felipe, que a entrega curto, vai jogando a equipa do Nacional, a bola volta mesmo para trás, a volta para a zona onde está o Rui Correia, que abriu já para Pedrão, Pedrão vai levando, levanta ali para a entrada da equipa do Nacional, bola metida no peito, para a subida de Ruben Freitas, pode surgir o conhecimento para ser o golo, vai atear, atira e golo, 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 é do Nacional, é golo, marcado ali no passe, de Ruben Freitas, a entregar ali para a zona da grande área, estava lá o jogador da equipa do Nacional e este não se fez jogado, com o pé direito a colocar no ângulo superior da baliza, no superior esquerdo da baliza do guarda-redes, Pedro Trigueira, a fazer então o golo, o jogador da equipa, João Camacho, para a equipa do Nacional da Madeira, está aberto o marcador aqui, no João Cardoso. Este golo é patrocinado por Betano.pt, Apostas Desportivas e Casimo Online. Notada-se que a equipa do Nacional era aquela que estava à procura mais rapidamente do golo, muito mais ativa e eu há pouco tinha feito essa referência, a equipa que tem tido mais bola, tem procurado mais incisivamente a zona da grande área do guarda-redes, Pedro Trigueira, conseguiu fazer agora nesta mobilitação do lado direito na subida de Ruben Freitas, para arrancar o cruzamento onde apareceu João Camacho, recebeu bola no peito, meteu no realvalo e depois atira, catrapuma lá para o fundo. Está feito o golo da equipa do Nacional, levando já a vantagem ao minuto 14 desta primeira parte e vamos então às contas em definitivo. Tondela 0, Tondela 0, Nacional da Madeira 1. Procura ajuda para situar a sua empresa no mercado, quer uma marca cheia de personalidade, um locótipo, um vídeo, um site ou loja online, organizar um evento, introduzir a sua marca no mercado digital ou até mesmo um anúncio como este? Fale connosco, estamos aqui para aceitar novos desafios, temos tudo que a sua marca precisa e já lhe dissemos que somos especialistas em criação de conteúdo para as redes sociais, ligue 916-013-198 Não procure mais, encontre-nos em c20design.com Olha a equipa do Tondela da resposta num cruzamento a vir ali do lado esquerdo Felipe Ferreira com o pé esquerdo estava lá o guarda-redes António Felipe com os punhos a secundir a bola na segunda vaga acabou por amarrar a bola no Real Valdo lá está ele com a bola bem segura pode lançar para a frente para o ataque da equipa do Nacional da Madeira o remato foi à meia distância mas atento estava o guarda-redes da equipa do Nacional da Madeira passou este momento de resposta e de reação rápida por parte da equipa do Tondela acaba por defender o guarda-redes da equipa do Nacional agora a bola está no meio relevado lá está então o jogador da equipa do Tondela ali a controlar Murilo acaba por entregar para a frente vai atacando lado esquerdo a bola fica na posse da equipa do Tondela é do lado esquerdo vai comandando Roberto Olave ele que tem a bola joga mais para trás joga para a zona do estado Felipe Ferreira Felipe Ferreira abre para o lado contrário para o lado direito onde vai estando do Ioan Tavares a comandar entregou para o lado esquerdo para o lado esquerdo para o Ricardo Alves este mais ali para o cordão central vai jogando a equipa do Nacional aliás do Tondela que pode criar perigo mas vai haver resposta por parte da equipa do Nacional vai jogar para a frente olha o Nacional pode ser perigoso mas a bola morre ali na defensiva da equipa do Tondela novamente para o Ioan Tavares joga para o lado esquerdo para o Ricardo Alves vai atacar a equipa do Tondela a bola vai mesmo para Felipe Ferreira Felipe Ferreira até que abaixo para o cordão central é a bola que vai sobrelejar para o Roberto Alves pode ser perigoso pode ser o gol da equipa do Tondela a bola é metida vai Morilo atirar atira golo 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 Tondela Morilo este gol é patrocinado por betaano.pt apostas desportivas e casino online foi a resposta imediata da equipa do Tondela ao gol marcado por João Camacho agora nesta movimentação da bola que rodou ali no cordão central metido entre os centrais apareceu a velocidade de Johnny Morilo e este depois com a parte exterior da bola a desviar a bola para o posto mais distante da baliza de António Felipe está feito o golo da igualdade aqui no estádio João Cardoso em Tondela e naturalmente as equipas procuram marcar gols procuram os pontos e a nota que registramos é precisamente essa vontade e o querer que os jogadores estão a ter nesta partida para dar a volta ao resultado e conseguir e a milhar então os tais pontos preciosos numa altura em que se registra então agora a igualdade a recuperação em termos de desvantagem que no seu reduto a equipa do Tondela estava a ter recuperou acabou por apanhar a equipa do Nacional ali numa situação talvez um pouco mais distraída porque a bola passou ali no meio dos centrais como se fosse de uma autoestrada com via verde um espaço muito aberto por parte dos centrais da equipa do Nacional não fizeram a marcação correta recupera novamente a equipa do Nacional volta a jogar do lado direito ali pisou o autor do golo o João Camacho joga para trás entregou ali para o número 4 que é Pedrão Pedrão mais ainda para a esquerda para o Rui Correia o Rui Correia devolveu a Pedrão Pedrão vai levantando entrega para o Correio Central entrega para a Herbaça Herbaça joga para trás sem soluções agora a equipa do Nacional entrou muito bem mas agora a equipa do Tondela encaixou nitidamente nas pretensões que Manuel Pachado trazia para esta partida que surpreendeu de início a equipa do Tondela mas aos poucos lá vai haver os acertos os encaixos por parte dos jogadores agora o lançamento para a equipa do Nacional já no meio campo do Tondela lançamento que vai acontecer ali numa entrada do número 2 Bebeto Arthur Manda Marcar ataca a equipa do Nacional recupera a equipa do Tondela caiu ali o jogador Mário González o Acto Manda Marcar livre favorável à equipa do Tondela foi na circunstância o Rafael Barbosa caiu aquele homem que tem um rabo de cavalo caiu foi ali para o tapete o Rafael Barbosa é o homem que praticamente comanda ali é ele que organiza o jogo ofensivo a partir do meio campo na primeira transição da equipa do Tondela vamos com 20 minutos que registramos nesta altura no cronómetro de Angola Fiem para esta transmissão para todo o mundo um abraço fortíssimo para Angola para Moçambique Cabo Verde Guiné-Bissau sabemos que o taxista vai ouvindo alô dá-me uma boleia e como vamos na boleia aqui vai a conta desta partida Tondela 1 Nacional da Maleira também 1 o fotojornalista Choca está apenas a trabalhar quando é preso e torturado felizmente 5 anos depois sai em liberdade isto dava um bom filme mas é uma vitória real da Amnistia Internacional se gosta de finais felizes ajude com o seu IRS saiba mais em amnistia.pt.irs Aí está a equipa do Nacional na posse da bola bola metida lá para a frente acaba por perder ali o artista é uma falta do jogador da equipa do Tondela cometeu ali a fração Pedro Augusto é livre e favorável à equipa do Nacional da Maleira bola que vai ser colocada a parecer marcado livre ainda no meio campo do Nacional da Madeira abriu para o lado esquerdo vai mesmo para a zona onde está Gorre Gorre controla a bola deixou para Lucas Cal Lucas Cal abriu mais para o interior a bola vai para o Rui Correia depois para Pedrão Pedrão abriu ali como habitualmente acontece para a entrada de Ruben Freitas entrega para o curador central a bola vai sobrando agora para o autor do golo o número 7 João Camacho passa primeiro caiu na falta uma falta do jogador da equipa do Tondela e risco mesmo que estaria em condições quase de ver o cartão amarelo o número 18 da equipa do Tondela entrou ali fortíssimo sobre o seu adversário e por isso o árbitro manda marcar então livre e favorável a equipa do do Nacional foi Roberto Olavo que cometeu a falta é livre já indicou o árbitro da partida o senhor Manuel Oliveira que só depois da pitária que está autorizado lá está a bola colocada uma espécie de canto mais curto as manguinhas arregaçadas como precisam dizer e é o número 20 do Nacional o Eber Bessa que vai marcar está lá então aquela gente toda aqueles os craques dos batulões subiram para a marcação deste livro pode ser perigoso para a equipa do Tondela Eber Bessa vai marcar a história número 20 vai partir para o Fé que já arrancou a bola cruzada para o segundo o cabeceamento a bola volta para trás depois o cabeceamento e depois alivia de qualquer maneira a defensiva da equipa do Nacional bola lá para frente foi sacudida dali a pressão foi Johnny Murilo que não conseguiu controlar a bola depois a bola metida lá para frente novamente para a defensiva da equipa do Tondela a bola vem para trás recupera ali olha o remato pode surgir simulação depois tentou ali o remato acabou por sofrer uma falta perigosa uma falta muito perigosa sobre o jogador da equipa do Nacional ali na zona onde o Pedro Augusto entrou com tudo que tinha sobre o seu adversário este ficou recaído ali no Galvado na altura que ia rematar acaba por perder obviamente a oportunidade de poder alvejar a baliza da equipa do Tondela foi o Rui Correia que subiu lá cima a dar ajuda ao seu ataque e na sequência o livre cometido então pelo Pedro Augusto e o livre que passa é perigoso é perigoso porque é junto à zona onde está a linha limite da grande área e está caído no Realvado o Rui Correia porque está a receber assistência ali na altura ia rematar apareceu ali o jogador o Pedro Augusto no teu pé acabou por praticamente chutar no pé do adversário e aqueixar-se ali com dor provavelmente uma distensão muscular na forma como aconteceu o movimento mas lá está então os jogadores da equipa também do Tondela a consolarem o 33 da equipa do Nacional da Madeira é livre pode ser muito perigoso mesmo muito perigoso para a baliza do Pedro Tregueira vai ser formada barreira dentro da grande área quase ali junto à zona limite da pequena área onde vai acontecer então o livro o livro e depois como é óbvio o tal momento em que o jogador recorreu e sofreu aquela falta entretanto antes houve ali uma situação duvidosa se havia ou não fora de jogo o Arthur diz que não por indicação também do VAR e vai ser marcada então o livro já está tudo a postos barreira formada por 4 5 jogadores da equipa do Tondela e vamos verificando naturalmente ali também quando vamos aos 25 minutos já vamos então vamos só aqui ao livro vai ser marcado para a equipa do Nacional vai surgir o remate tira mas defende Pedro Tregueira a bola ia encostada ao posto direito Pedro Tregueira estirou-se e com uma palmada tirou de lá a bolachuda que já se ajeitava para entrar foi o remate de Pedro Mendes a bola está já para o lançamento a abreviar 25 minutos estão cumpridos aqui em Tondela aqui no João Cardoso Tondela 1 Nacional da Madeira também 1 Big One Supermercado e Centro Comercial o que há de melhor no mundo perto de si no bairro de Alvalade Luanda Angola Gola sobra para o guarda-redes Pedro Tregueira dentro da grande área recebeu entregou para o lado esquerdo para Ricardo Alves Ricardo Alves faz uma simulação vai jogar para o Ione Tavares Ione Tavares a receber voltou a entregar para Ricardo Alves vai combinando nesta primeira transição para a equipa do Tondela mas depois perdeu não conseguiu ganhar muito rápido lá está João Camacho arrobar a bola pode surgir o cruzamento cruzamento tenso já estava lá o Pedro Mendes para cabecear mas desviou a bola para fora o Ione Tavares evitando que o ponto de lança da equipa do Nacional da Madeira pudesse lá chegar vai haver lançamento para a equipa do Nacional da Madeira exatamente porque o último jogar foi ali o número 23 Ione Tavares e por isso é lançamento então é canto diz o arte da partida que a bola acabou por fazer uma trajetória e é saiu para a linha de fundo é canto para a equipa do Nacional já marcado ali no primeiro olha o golo não, 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 não não aconteceu o golo foi mesmo ali junto ao posto esquerdo a bola acaba por ir pela malha lateral ainda com intervenção de Pedro Trigueira evitando que naturalmente aparecesse ali o apareceu apareceu mesmo o número 6 da equipa do Nacional da Madeira o Abdurahai que ainda tocou na bola mas bateu em Pedro Trigueira e ele nem acredita como é que falhou esta bola que podia ter dado o segundo golo para a equipa do Nacional no canto que já foi marcado acaba por não trazer qualquer consequência para o último reduto o Pedro Trigueira foi lá e segurou a bola com o braço entregou o curtinho para Ricardo Alves este mais para a frente vai atacando a equipa do Tondela para o intermédio de Ioane Tavares abriu tudo para o lado esquerdo mas não conseguiu fazer a melhor recepção e a bola fica novamente na posse da equipa do Tondela apareceu lá Rafael Robobosa roubou-lhe a bola entregou já para o lado esquerdo mas não saiu bem novamente o jogador da equipa do Tondela o Arthur diz que há ali uma falta considera que o número 18 da equipa do Tondela sofreu ali um toque e por isso manda marcar livre cometido sobre Roberto Olave foi na circunstância o número 7 da equipa do Nacional vai cometer falta o João Camacho ele não concorda mas enfim quem manda é o árbitro e por isso o Manuel Oliveira diz que é ali que tem a ser marcado um livro estão lá dois homens muito ainda longe é descaído para o lado esquerdo quase junto à linha lateral para ser marcado este livre para a equipa do Tondela do lado esquerdo e vão subindo tanto as torres também é uma bola cruzada que vai acontecer bola cruzada corta a defensiva da equipa do Nacional de primeira volta a aliviar recupera a equipa do Tondela é Murilo que tem a bola joga para trás joga mesmo ali para a zona do Felipe Teixeira e acaba por estar ali caído o jogador da equipa do Tondela e o árbitro como agora as novas regras acaba por interromper a partida para que se confirme o que é que se passa com o jogador da equipa do Tondela parece-me ser o grau mas confirmarei agora onde ali um toque queixa-se o jogador da equipa do Tondela mas penso que estará rapidamente recuperado nem precisa de assistência médica recupera então o número 14 da equipa Jaumei Grau recupera e já está em condições de campeão a bola ao solo pertence à equipa do Tondela que tinha a posse da bola e por isso o Arte vai devolver então a bola a equipa do Tondela já devolveu e fica a equipa do Tondelense senhor da situação bola para Barbosa Barbosa entrega mais para o lado esquerdo para Felipe Ferreira Felipe Ferreira entrega mais para trás Ricardo Alves ponta-peia lá para a frente cabe Ciamanto e a bola vai ficando na posse da equipa do Tondela novamente para o lado direito é para a subida de Bebeto que entrega para o corno central entrega mesmo ali para uma zona onde vai jogando a equipa do Tondela mas há ali uma falta o Arte marca não concorda o jogador Tondelense Larri Azoin mas não tem que concordar discordar quem manda ali o árbitro e como quem manda também no relógio é os meus colegas que estão no estúdio da Gola Fiam 30 minutos estão cumpridos então aqui no estádio João Cardoso e a manter-se este um para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional da Madeira dentro das 4 linhas 4 homens mais no corno central com 2 avançados servimos todas as jogadas podemos dar vitórias ao sabor de cada gol é um gol na vida é um gol de todos os portugueses Casa dos Frangos de Baltar alimentamos a vontade de vencer A equipa do Nacional tentava sair para o lado direito mas estava lá Bebeto controlou a situação entregou para o Ioan Tavares mais pouco no central só na falta o Arthur marca sobre o jogador da equipa do Tondela que tinha o controle da bola e mais uma vez o João Gros sofreram ali falta e agora quem foi o autor dessa falta foi o Ibrahim Abdoray bola já colocada para ser marcada então essa falta por favor a bola não foi com a delicadeza do jogador perfeito mas a verdade é que acabou por cometer ali uma falta e o Arthur muito bem assinalar bola para a frente vai atacando a equipa do Tondela roda ali muito bem o jogador Jaime Grau a bola vai para trás vai para Ricardo Alves abriu para a direita Ioan Tavares ele é que vai comandar as operações faz o lançamento longo é ali para as costas a defensiva mas controla a defensiva da equipa do Nacional da Madeira vai jogando lá para a frente também uma abertura de João Meia Grau mas a bola vai entre os centrais diretamente para a guarda-redes Pedro Trigueira que já devolveu para o ataque e é foi o Rafael Barbosa ele que tem a bola vai rodando a procura ali entregar mais para o seu companheiro abriu para a esquerda entreguiu para o Felipe Ferreira este tentava entregar mais para a frente seria para Pedro Augusto mas a bola volta para trás volta para Ricardo Alves mete ali no guarda-central recupera a equipa do Nacional da Madeira novamente ali Éder começa a controlar a situação depois arrancar um cruzamento longo, longo, longo à procura do ponto de lança Pedro Mendes passa ali não passou tentou fazer ali várias fintas acabou por não conseguir os seus intentos recupera o Murilo lá está Murilo senhor da situação a receber a bola Johnny Murilo depois da velocidade entregou mas a bola fica caiu o jogador da equipa do Tondelo o Arto diz que não foi nada foi mais fita foi mais piscina em tempo de algo frio não sabe nada bem o número 17 da equipa do Tondelo acaba por cair Mário González o Arto manda seguir a bola fica na posse de Pedrão Pedrão para a direita e é sempre sempre para João Camacho João Camacho já tem uma desbarcação de Ruben Faretins a bola volta para trás volta para Pedrão Pedrão joga novamente para Rui Correia Correia mais para a esquerda para Lucas Cal Lucas Cal abriu ali para a entrada do ponto de lança da equipa que é Pedro Mendes Pedro Mendes joga mais ali para o lado esquerdo entregava ali já para Gorré Gorré vai devolver a bola novamente para Lucas Cal Lucas Cal procura o lado direito é para Pedrão Pedrão vai levantar levantou 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 ali no controle não conseguiu lá chegar o número 7 do do Nacional da Madeira o João Camacho o autor então do primeiro golo da equipa nacionalista a jogar de cabeça e também utilizar o braço para que a bola ficasse ali para tentar enganar o árbitro da partida mas não foi na conversa mas foi o o Tiago Mota que é o seu auxiliar que viu perfeitamente esse lance portanto é livre favorável à equipa do Tondela já marcado a bola vai para Felipe Ferreira devolveu para Pedro Trigueira Pedro Trigueira mais para a direita vai à procura de Joane Tavares ele que vai agora transportando sempre ele entrega o procurador central entrega bem para Murilo Murilo o homem da velocidade que há pouco passou ali numa autoestrada que não tinha via verde nem nada mas também na Madeira não há autoestrada a bola vai sobrando para o ataque da equipa nacionalista e acaba por ir para fora o lançamento que pertence à equipa do Nacional tocou em última instância então Bebeto o lançamento já movimentado já movimentado a bola procurou central e volta sempre como para Pedrão Pedrão o homem que joga para o ataque faz a mesma simulação bem ali o jogador da equipa do Nacional tentava ali fazer uma finta rompeu mesmo depois acabou por não conseguir corta a defensiva da equipa do Nacional a bola para o lado direito controla ali Pedrão Pedrão entrega para trás para António Felipe lá vai o António Felipe com o pé esquerdo entregou para o lado esquerdo é para o Lucas Cal Lucas Cal mais ali para o central Rui Correia recorreu para o Lucas Cal Lucas Cal vai levantar abriu mudou para o lado contrário à procura do lateral direito da equipa do Nacional da Madeira o João Camacho mas que depois acaba por sofrer um toque mas diz que não é nada siga o jogo siga o jogo para a equipa do Nacional da Madeira 30 e 5 minutos registramos nesta altura aqui no João Cardoso em Tondela Tondela 1 Nacional da Madeira também e se a sua casa fosse a um preço tão acessível que é até difícil de acreditar T1 T2 ou T3 a casa dos seus sonhos a partir de 10 mil euros Life in a Box liga 304 500 140 ou vá a lifeinabox.pt Está a equipa do Tondela a equipa da casa a controlar as operações nesta altura a jogar no seu reduto mais recuado mas depois a equipa do Nacional já no seu meio campo consegue ganhar a bola vai partindo já para o ataque bola lançada com muita força para o lado contrário diretamente para fora era para solicitar a entrada de João Camacho mas foi um passo longo acaba por ir diretamente pela linha de lançamento para a equipa do Tondela já movimentado e quem tem a bola é o João Tavares que vai partir para a primeira transição da equipa do Tondela nesta altura a bola vai sobrando novamente para trás volta mesmo para Ricardo Alves este muda para o lado contrário é para o lado esquerdo enquanto que o João Tavares joga do lado direito Ricardo Alves vai controlando do lado esquerdo é isso que vai fazendo agora o Ricardo Alves tem a bola espera ali que apareça o seu companheiro joga mesmo para o lado esquerdo é para a zona onde está Felipe Ferreira Felipe Ferreira acaba por jogar para trás novamente para Ricardo Alves a equipa do Tondela vai organizando o seu jogo vai levando a bola entregou para Murilo Murilo devolve mais para trás a bola volta novamente a João Tavares que vai jogando a bola para trás joga para o seu colega Ricardo Alves de central para central depois uma abertura longa para o lado esquerdo para a entrada de Rafael Barbosa este vai tentar romper lá vai Rafael Barbosa pode arrancar o cruzamento entrega corta defensiva da equipa do Nacional da Madeira uma vez mais uma vez padrão é o homem de peso na defensiva da equipa do Nacional tirou a bola para fora o lançamento para a equipa do Tondela já executado pois há ali uma falta uma falta do João Camacho cometer falta sobre o seu adversário e vai ver cartão amarelo o jogador número 6 Ibrahim Abdullai foi ele que por trás afinal tocou não o João Camacho como há pouco tinha dito porque efetivamente foi uma entrada com os dois jogadores mas quem cometeu a falta foi este número 6 este médio centro Ibrahim Abdullai é livre para a equipa do Tondela pode ser perigoso porque é um livre que pode descrever arco no cruzamento para a entrada dos homens mais altos da equipa do Tondela e a tensão redobrada por parte da defensiva da equipa do Nacional da Madeira está então Manuel Machado treinador da equipa do Nacional 65 anos de idade esteve algum tempo ausente dos campos acabou por regressar novamente então ao futebol depois de uma ausência um pouco prolongada tentando fazer o seu trabalho isto tem estado a trabalhar já bem depois de dois desaires grandes com goleadas olha o livro foi marcado acaba por ir no toque de cabeça para fora pela linha de fundo é pontapé de baliza para a equipa do Nacional da Madeira ali numa entrada do jogador Ioan Tavares que subiu para o cabeceamento a bola acaba por ir para fora vai ser pontapé de baliza para a equipa do Nacional a equipa Alvinegra preparar-se ali para marcar por intermédio do seu guarda-redes António Felipe a pontapé a bola cai no meio campo da equipa do Tondela sobra mesmo para uma zona de perigo mas depois não consegue levar a melhor consegue na recuperação a bola volta a sobrar para o número 19 Pedro Mendes atira diretamente para um toque no adversário e a bola vai para fora é lançamento para a equipa do Tondela já feito o lançamento vai para a zona defensiva abertura para o lado direito para Bebeto Bebeto pode progredir pode mesmo avançar dá um toque mais curto então ali para a zona onde está Pedro Augusto Pedro Augusto que faz toda a zona do meio campo sofre agora uma falta livre, favorável à equipa do Tondela uma entrada do jogador da equipa do Nacional uma entrada mais forte foi Azulina cometer falta é livre então para a equipa do do Tondela já marcado já marcado a bola volta mesmo para a zona defensiva metida agora para o ataque da equipa do Tondela controla ali a defensiva do Nacional bola metida com muita força pelo número 6 Ibrahim Abdoulaye e a bola vai para fora é lançamento para a equipa do Tondela lançamento para a equipa do Tondela estão 40 minutos cravados no cronómetro da Gol FM aqui diretamente de Tondela do João Cardoso Tondela 1 Nacional da Madeira também 1 Euro 2020 na Gol FM 31 dias de cobertura informativa sobre o europeu de futebol 51 jogos com narração ao vivo da bicicleta para o gol do Cristiano reportagens notícias destaques especiais e intervenções diárias para as redes sociais sobre a maior competição de futebol de seleções da Europa numa operação que vai envolver toda a equipa de narradores jornalistas repórteres e meios técnicos da Gol FM as transmissões do europeu 2020 tem o patrocínio beta no ponto PT o jogo começa agora Bola na posse da equipa do Nacional está na sua zona mais defensiva os centrais a trocarem a bola a bola vai mesmo para Pedrão a Pedrão agora tenta colocar a bola à frente mas não está tapado joga para o cordão central volta a bola a sobrar ali para João Camacho o Camacho entrega novamente para Pedrão que atrasa de muito longe para António Filipe há está o guarda-redes do Nacional com o pé esquerdo a ponta-pear a bola vai para o lado esquerdo a corta a defensiva da equipa do Tondela a bola para o meio Real Valvo vai ali na luta o jogador da equipa do Tondela o João Camacho exatamente com o João Migrão a bola vai morrer tranquilamente na zona defensiva para António Filipe o guarda-redes da equipa do Nacional controlar a bola e receber vai já movimentar entregou curtinho com a mão para a saída de Rui Correia abriu para o lado direito vai mesmo ali para a zona onde agora Pedrão recebe a bola depois do passo então do seu companheiro número 7 João Camacho roda para o lado contrário é para Canjigrou Canjigrou recebe a bola meteu bola longa lá para a frente à procura do ponto de lança mas a bola acaba por ficar no controle da equipa do Tondela lá está a bola para trás vai para Johan Tavares atrás para Pedro Trigueira que entrega de primeira para o Correia Central para o Jame Grau Jame Grau entrega mais para a frente para recuperar a equipa do Nacional para mais uma falta tem sido um jogo muito faltoso este entre o Tondela e a equipa do Nacional da Madeira mais uma falta desta feita o número 33 a sofrer falta do número 17 portanto foi o jogador da equipa do 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 Nacional o Rui Correia a sofrer falta do Mário Gonzalez é livre favorável a equipa do Tondela bola colocada para ser marcado então o ponto a pé livre para é de muito longe ainda mas de qualquer das formas os jogadores vão subindo uma vez que também o tempo vai se esgotando desta primeira parte e aproveita todas as oportunidades é sempre o ter de arrebessa para marcar ele já arrancou a bola a pingar para o lado contrário da sua posição depois a cortar para fora para mais um lançamento o Ricardo Aldres pela linha lateral lançamento que pertence à equipa do Nacional foi Pedro Augusto que cabeceou na sua ajuda em termos defensivos lançamento para o número 27 da equipa do do Nacional da Madeira é o Ruben Freitas já fez o lançamento e a bola volta novamente para o Ruben Freitas surge agora o cruzamento bate no adversário ressalta ali para o meio relevado pode haver um cruzamento pode ser perigoso corta não sei com medida certa e ali uma entrada agora fortíssima do homem do Nacional valeu do Tondela valeu o jogador do Nacional não fazer uma simulação senão aquilo era falta pela forma impetuosa como que entrou o jogador da equipa do Tondela aliás exatamente o guarda agora diz que há falta considera que o Rafael Barbosa jogou a bola ali com a mão abriu o braço esquerdo a bola bateu-lhe no braço e prontamente e atento a marcar livre favorável à equipa do Nacional já saía para o ataque saía pelo corredor esquerdo mas acaba por ser neutralizada essa intenção porque a bola foi para a mão do jogador da equipa do Tondela já marcado o livre e é pedrão que tem a bola joga para trás para Rui Correia mais para a esquerda para Lucas Cal Lucas Cal pode levantar com o pé esquerdo levanta lá para a frente vai aparecer ali no corte o Ioan Tavares joga mesmo para a frente vai e a bola ficar para Jânio Murilo Jânio Murilo acaba por não dar melhor seguimento perde, controla a equipa do Nacional novamente o Nacional jogar bem bola no pé de uns para os outros na progressão sempre constante em interação à baliza da equipa do Tondela enquanto que o Tondela é mais com passos rasgados procurando as costas da defensiva da equipa do Nacional da Madeira vai atacando o padrão abriu para a direita vai mesmo para Ruben Freitas Ruben Freitas joga mais curto para João Camacho vira para o lado contrário a bola vai sobrando para a zona onde vai jogando o jogador da equipa do Nacional perde no control já estamos com os 45 minutos compridos temos mais um minuto de compensação nesta partida e o placar a manter-se 0, aliás 1 para a equipa do Nacional 1 também para a equipa do Tondela livre com esse mercado para a equipa não marca mas o artista deixa de seguir porque a bola está na posse de Ruben Freitas Ruben Freitas joga mais para trás joga ali para João Camacho João Camacho mais para o corredor central vai evoluindo ali para Ibrahim Abdoulay Abdoulay remata de longe diretamente para fora a bola vai como uma bomba mas vai muito ao lado da baliza do quadra-redes Pedro Trigueira se é que havia perigo a intenção desse remate acabou por não resultar em qualquer consequência para o último produto da equipa do Tondela volta a pé de baliza para a equipa do Tondela lá está o técnico da equipa do Tondela o Aistarana que vai dando indicações lá para dentro o arte vai dar por concluída esta primeira parte aqui no estádio João Cardoso com o empate de um a um marcou primeiro a equipa do Nacional da Madeira e depois pouco tempo depois foi aos 17 para o Nacional e depois pouco tempo a equipa do Tondela acaba por repor o resultado em um para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional numa altura em que as equipas regressam até aos Baleares recolhem aos Baleares aqui no estádio do Tondela em Tondela na cidade de Tondela onde tranquilamente esta equipa do Tondela na posição ainda que de certa maneira estável na tabela classificativa mas não será assim tão fácil perder pontos porque pode se olhando para baixo o trabalhão pode ser grande e isso não convém enquanto que a equipa do Nacional terá que olhar para cima porque para baixo já não lama nada tem que puxar pela corda e indo subir subindo este poço difícil para as equipas que estão no fundo da tabela classificativa e é essa luta que vai acontecer e é o que está a acontecer hoje aqui no João Cardoso em Tondela com duas equipas à procura como é óbvio do melhor resultado possível e isso tem-se visto para já nestes primeiros 45 minutos tudo para os balneários Tondela 1 Nacional também Muito bem já vamos regressar aí dentro de aproximadamente 30 segundos Vasques para analisarmos também o filme destes primeiros 45 minutos cabem nos dedos de uma mão mas o seu alcance é um bem maior Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas Mantenha a distância física Use máscara colocada corretamente Respeite a etiqueta respiratória Lave as mãos com frequência Instale a app Stay Away COVID Porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses Cuidar de si e cuidar de todos Um conselho da Direção-Geral da Saúde É mais uma transmissão Mundial da Primeira Rádio Desporto Estamos a acompanhar a jornada 28 da Primeira Liga Já ontem lhe trouxemos quatro partidas nesta jornada que arrancou na capital do Móvel com o Passos de Ferreira 0 Farense 2 Hoje temos mais quatro jogos que vão encerrar esta jornada e vai acontecer no Dragão com esse Porto Vitória Sport Club Mas agora voltamos a Tondela para analisar então estes primeiros 45 minutos entre Tondela e Nacional Vasques Gomes com o Nacional a entrar melhor conseguiu inclusive marcar primeiro e a verdade é que tem que fazer pela vida porque precisa de mais pontos do que a equipa da casa do que o Tondela e foi fazendo isso ao longo do jogo e a verdade é que as estatísticas também vão mostrando porque tem mais rematos enquadrados e não enquadrados com a baliza só na estatística na posse de bola é que não ganha nessas estatísticas em relação a esta primeira parte porque o Tondela teve 54% de posse de bola contra 46% do Nacional mas a verdade é que está a ser um bom jogo bem dividido nota-se também pelo resultado e o Nacional terá que fazer um pouco mais terá que procurar também o golo ainda mais na segunda parte porque tem mesmo que pontuar para sair da zona onde está e isso eventualmente também pode jogar a favor do Tondela Pois é essa luta tremenda que as equipas têm nesta altura e mesmo aquelas que a priori têm pontos que podem garantir com alguma facilidade essa manutenção não se podem descuidar muito porque essas garantias ainda não são de garantia absoluta porque tem que ganhar todos os jogos para conseguir muitas vezes atingir esse objetivo e não é fácil porque todos estão à procura do mesmo costuma-se dizer quando se guarda à boa maneira portuguesa tudo para o fim depois pega-se na máquina de calcular vai-se fazendo contas e pôr as probabilidades todas ali em cima da mesa para ver qual delas é que pode-se satisfazer e isso meus amigos isso no futebol já começa a haver pouco porque as equipas que vamos acompanhando e que vamos vendo a evolução que elas vão tendo ao longo da temporada é às vezes impressionante como é que equipas que e eu recordo nomeadamente a equipa do Farense uma equipa que pratica um futebol extraordinário como é que está numa situação tão complicada na tabela classificativa mas o futebol é mesmo isto e nesta altura do campeonato quase sempre há o tal problema das descidas que começa a ser o verdadeiro campeonato nacional aquele que provoca grandes emoções precisamente porque a descida não é nada agradável e a manutenção às vezes está tão perto mas está tão longe é o que está a acontecer hoje aqui com a equipa do nacional a jogar um bom futebol isto também muito por culpa de Manuel Machado técnico de 65 anos da equipa do nacional que mudou um pouco a filosofia da forma como jogava a equipa nacionalista não se deu bem nos primeiros dois jogos agora frente à equipa do futebol do Porto e hoje aqui perante esta equipa do Tondela que também pratica muito bom futebol a verdade é que teve sempre maiores condições de poder marcar golo e adivinhava-se que o golo iria acontecer e aconteceu exatamente por João Camacho numa jogada pelo flanco direito do ataque da equipa do nacional e a fazer com que João Camacho fizesse então o primeiro golo mas costuma-se dizer quando a equipa não está muito bem organizada ou então quando a qualidade também pode faltar ou não fica aqui estas dúvidas a verdade é que uma bola metida entre os centrais da equipa do nacional entre Pedrão e Rui Correia estava ali o buraco onde depois apareceu então o Murilo que tem muita velocidade apareceu ali completamente à vontade na cara do guarda-redes António Filipe só teve que desviar a bola para o posto mais distante e estava reposta então este empate com que durou até esta altura desta primeira parte e é que acabamos por dizer que se houvesse aqui justiça no resultado provavelmente a equipa que melhores oportunidades teve e que mais vezes procurou a baliza foi a equipa do nacional foi aquela que obrigou algumas intervenções de bom nível por parte do guarda-redes Pedro Trigueira e aí demonstra bem para já o pendor ofensivo de maior quantidade em termos de tempo e de oportunidades que aconteceram foram efetivamente para a equipa do nacional embora muitas vezes a posse de bola não seja uma razão que justifique que a equipa que tem mais posse de bola é aquela que merecia ganhar mas aqui embora a posse de bola como há pouco disseste e bem é maior número para a equipa do Tondela mas foi a equipa do nacional que melhores oportunidades criou foi aquele que em momentos do jogo sufocou de certa forma a defensiva da equipa do Tondela mas o que importa aqui agora é realçarmos efetivamente a preponderância dos acontecimentos e enquanto que a equipa do nacional já teve três cantos a equipa do Tondela não teve nenhum isto vai dando exatamente aquilo que eu estou a dizer o nacional tem sido a equipa que mais tem procurado o golo é aquela que tem lutado para tentar os pontos que lhe fazem uma falta tremenda ocupa nesta altura exatamente o último lugar na tabela classificativa é o Lanterna Vermelha e quer sair rapidamente dessa posição mas não será para já neste jogo porque a defesa pontual para os outros também é muita mas o amelhar de pontos pode ainda nestas oito jornadas escoadores inclusive são 24 pontos estarão já para a semana 21 pontos em disputa ainda é muito ponto é verdade mas para se ganhar todos os jogos não é coisa fácil neste campeonato e por isso mesmo terão que finalizar aquelas oportunidades que têm para conseguir fazer a diferença e depois tapar bem ali a zona defensiva não deixar os buracos que os centrais da equipa do Nacional deixaram porque esses buraquinhos estão sempre com olhos postos neles para qualquer distração possa acontecer então o golo foi acontecer para a equipa do Tondela nesta tarde meus amigos é assim o futebol tem destas coisas é bonito porque é sempre imprevisível e quando essa imprevisibilidade acontece como aconteceu ontem com aquilo que aconteceu em Alvalade com o Sporting a perder 2 a 0 perante a equipa do Belenso depois teve que fazer das tripas coração para conseguir um empatezinho mas aqui praticamente é a mesma coisa o futebol posso dizer mesmo que durante esta fase final destes últimos jogos para quem gosta de futebol vai ser uma delícia haver essas equipas jogar um empenhamento totalmente diferente um querer a luta minuto a minuto pelo golo é este futebol que é a paixão de todos nós que gostamos e andamos disto há muitos anos e é agora que se vai ver com certeza muito bons jogos de futebol com muito entusiasmo e com muita gana como se diz enfim em outras atividades com muito querer e este jogo é evidente é prova disso é um jogo que se joga à tarde um dia de semana não há público como é natural mas que não deixa de prender os ouvintes ao rádio para seguir a par e passo aquilo que vai acontecendo aqui em Tondela neste estádio de João Cardoso bom jogo de futebol com duas equipas que ainda não se sabe qual delas é que vai conseguir a vitória de hoje porque as duas estão à procura exatamente dos três pontos vamos ver para já está um ponto para cada equipa e é um a um que se registra no placar muito bem já vamos regressar aí para acompanhar o que falta desta partida para já em tempo de intervalo divisão de pontos virtualmente o Tondela com 32 os mesmos que o Portimonense que recebe hoje o Benfica vida mais complicada para o Nacional virtualmente com 22 mas vê também fugir por exemplo um pouco mais o Farense que conseguiu a vitória nesta jornada 28 foi à capital do Móvel com Faro para o golo venceu o Passos de Ferreira por duas bolas a zero ontem o Santa Clara e o Moreirense empataram a zero Marítimo venceu o Rio Ave por uma bola a zero o Braga depois de estar a perder também deu a volta ao resultado e bateu o Boa Vista por duas bolas a uma o mesmo aconteceu em Alvalade como já disse aqui Vasques Gomes o Belenense Estado esteve a vencer e foi por diferença de dois o Sporting ainda conseguiu empatar esta partida e pelo menos amelhar um ponto porque já estava iminente a primeira derrota do líder do campeonato neste jogo Tondela e Nacional empatados a um ainda temos mais três partidas pela frente nesta quinta-feira gorda de emoções fortes do futebol às 17 arranca o Gil Vicente Famalicão às 19 o Portimonense vai receber o Benfica e depois a fecharmos o dia no Dragão com o Futebolco do Porto a receber o Vitória Sport Club e com certeza à procura de se aproximar do líder do campeonato do Sporting que ontem perdeu dois pontos em Alvalade diria mais conseguiu um ponto em Alvalade porque esteve a perder por 2-0 e consegue mesmo empatar já no minuto final nos últimos segundos dessa partida e portanto hoje com certeza que o Porto no Dragão quererá também aproximar-se do Sporting e encurtar distâncias ficar a quatro pontos do líder que para já tem 70 contra 63 do Futebol Clube do Porto 7 para já de diferença mas virtualmente porque o Futebol Clube do Porto vai jogar então hoje com esse jogo que pode ser difícil embora o Vitória também não esteja a praticar um bom futebol e com resultados de certa forma equiparados a isso que tem acontecido às exibições mas pode também este jogo contra um candidato ao título servir de tónico também para o Vitória sair desta situação que se encontra embora esteja no sexto lugar com 38 pontos e também tenha isso em seu favor ou pelo menos de motivação já que o Passos voltou a perder pode aproximar-se um pouco mais do Passos de Ferreira e da quinta posição já vamos regressar a tondela rapidamente também só para deixar aqui um abraço ao valente Fernando Silva a deixar força para o Nacional o Mateus Silva deixa força para o tondela Schirson que também deixa aí um abraço e força para o tondela Júlio Moreira ouvir-nos de Luanda deixa um abraço também para toda a equipa de Gol FM e aponta aí para um empate nesta partida que para já é o que está a acontecer Guilherme Molungo Marcos Rea Flávio Abade o valente Fernando Silva deixar força para o Nacional já o Pierro Rojas deixa aí força para o tondela o Vanderson Saldanha ou o Junior Machel e José António Pires que nos vão também ouvindo escutando através do direto do Facebook também o pode fazer através do Youtube são as redes sociais a levar também esta transmissão a todo lado é um jogo que também pode acompanhar no nosso site oficial em www.golo.fm não me vou alongar muito mais porque já estará prestes a recomeçar esta partida Vasques Gomes as equipas provavelmente já no relevado e faltará pouco para o apito do árbitro para o reatar desta partida exatamente não vai faltar muito e prepara-se que vai haver mexidas por parte das duas equipas eu há pouco vi Salvador Agra aquecer com intensidade e também por parte da equipa do Nacional estava Riachos também a aquecer com alguma intensidade portanto vai haver mexidas provavelmente para a equipa do Nacional saída de Pedro Mendes entrada de Riachos e Salvador Agra poderá ocupar a posição da linha da frente de Roberto Olave ou de Mário González vamos ver já está em condições de entrar então o Salvador Agra a preparar-se para a sua entrada penso que já no início desta segunda parte quer para uma equipa quer para outra reposição enfim do 11 inicial e taticamente as bocidas por observação de ambos os técnicos havia necessidade de fazer algumas alterações vamos ver para que lugares é que vão então os dois jogadores que vão entrar Salvador Agra e também então Riachos dois jogadores de zona ofensiva por parte da equipa do Nacional aliás do 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 Tondela entrada agora de então do número 7 da equipa Salvador Agra vamos só confirmar a ver quem é que saiu e entrou para o seu lugar essa confirmação virá rapidamente ficamos já a saber então quem é que vai sair para a entrada do número 7 Salvador Agra também Riachos a entrar na equipa do do Nacional e Salvador Agra sai então Roberto Olavo sai na equipa do do Nacional enquanto que na equipa aliás na equipa do Tondela começa a segunda parte aqui em Tondela mais emocionante mais rápida viva a melhor experiência de apostas com apostas grátis live streaming super odds e um bónus de 50% até 50 euros no seu primeiro depósito betano.pt o jogo começa agora e como há necessidade de marcar por parte da equipa do do Nacional saiu então o Kenji Gorre e entrou o Riachos para fazer a dupla com Pedro Mendes com claro 4-4-2 para a equipa do Nacional bola já rola então para a zona defensiva da equipa do Nacional guarda-redes António Felipe com a posse da bola vai jogar curtinho para poderão não, prefere diz que agora vai mandar a bola lá para cima pôs a bola no relevado agora a pontapear pé esquerdo a bola vai cair na zona defensiva da equipa do Tondela cabeceamento a bola para trás vai sobrando para a segunda vaga pertencer à equipa do Tondela bola metida na combinação não passou ali no buraco da agulha depois de jogar curto vai a equipa do Nacional ganhar a bola toca a bola para trás entregou mesmo para Eder Messa Eder Messa meteu a bola de esquerdo lá vai entrar já o tanque pode ser marcado ali o gol mas não a bola acaba por ir para fora tocado queixa-se ali o jogador da equipa do Nacional está também caído o jogador Joane Tavares da equipa do Tondela que também subiu para criar alguns equilíbrios na linha da frente nesta jogada de ataque fica então ali caído a verdade é que a entrada do do jogador Braia o seu adversário o Arto manda jogar está tudo à espera ainda à espera para que seja confirmado se é pontapé de canto ou se vai haver outra coisa qualquer a verdade é que o Arto Avertida vai marcar pontapé de canto para a equipa do Nacional já a bola colocada bola metida com muita intensidade corta defensiva da equipa do Tondela lá para a frente vai a equipa Tondelense voltar à carga depois lá está a equipa do Nacional volta a ganhar muito forte muito forte muito forte Riachos a ganhar ali sob o adversário o número 20 não teve pedalado o Filipe Ferreira não conseguiu aguentar ali o corpo-asilo do Braia Riachos fazer marcha atrás e parecia uma bulldozer levar quase pela linha lateral muito forte este jogador que normalmente é titular hoje o técnico Manuel Machado colocou como uma opção para a segunda parte para tentar superizar-se número numérico na zona ofensiva livre para a equipa do Nacional número 20 para marcar lá está ele a colocar a bola Eber Bassens sempre ele é o homem que marca os livros vai tomar balanço lá está toda a gente na grandeira dos batulões da equipa do Nacional à procura do golo Eber Bassens vai marcar o acto vai falando ali com os homens do Tondela porque há ali um tira-picos lá vai subir então Eber Bassens subir a bola vai para a zona da grande área bola metida no primeiro corte ali na peitaça vai já para Rafael Barbosa mete lá para a frente recupera novamente a equipa do Nacional perdeu porque na pressão estava o jogador da equipa Eber Bassens a ganhar vai dando velocidade entregou para o lado esquerdo vai atacando a equipa do Tondela perde não recupera novamente vira para o lado contrário a bola muito longa vai para Murilo Murilo vai passar já passou mas depois na dobra estava lá a defensiva da equipa do Nacional recorrer a cortar a bola entrega para a frente vai atacando lá vai a velocidade mais que corre a equipa do Nacional vai entrar na área vai rompendo leva tudo à frente leva tudo à frente este jogador da equipa do Nacional da Madeira a romper por ali é um jogador bem construído mas tem também uma velocidade impressionante a bola passou passou o perigo a bola foi mesmo para fora tocada em última instância não chegou a sair porque o guardaíse não deixou sair o Pedro Tregueira não deixou sair ganhou a bola ali no real e movimenta já para a frente vai jogando por intermédio de Bebeto é ele que tem a bola vai entregar curto para Joane Tavares entrega mais ali para a frente vai na abertura já para o seu companheiro ganhar a bola acaba por não dar o melhor seguimento foi para Mário González que acabou por não controlar a bola e fica na posse do guardaíse da equipa do Nacional da Madeira António Filipe é ele que manda toda a equipa lá para a frente bola metida vai caindo ali na zona onde está a equipa do Nacional da Madeira 50 são 50 minutos compridos desta partida e aqui em Tondela no João Cardoso Tondela 1 Nacional da Madeira também Procura ajuda para situar a sua empresa no mercado quer uma marca cheia de personalidade um locótipo um vídeo um site ou loja online organizar um evento introduzir a sua marca no mercado digital ou até mesmo um anúncio como este fale connosco estamos aqui para aceitar novos desafios temos tudo que a sua marca precisa e já lhe dissemos que somos especialistas em criação de conteúdo para as redes sociais ligue 916 013 198 não procure mais encontre-nos em c20design.com A equipa do Nacional volta a recuperar a bola bola para trás foi Pedro Mendes que jogou para trás bola vai para o lado contrário à procura do recém-entrado então Riachos passou pelo adversário entrega vai buscar a bola mais à frente pode arrancar o cruzamento lá está Riachos dentro da grande área vai preparar o cruzamento mais para as mãos de Pedro Trigueira a recuperar ali o Pedro Trigueira neste cruzamento que veio do lado esquerdo do ataque da equipa do Nacional lá está Pedro Trigueira a meter a bola já à frente porque encaixou amarrou a bolachuda bola já colocada ganhou mais a equipa do Nacional com a alteração que fez do que propriamente a entrada de Salvador agra para a equipa do Tondela que vai agora para o atacar com o Tondela e do lado esquerdo pode ser perigoso pode marcar o Tondela não conseguiu não conseguiu ali Rafael Barrosa entregar a bola porque apareceu no corte estava lá então Lucas Cal tirou-lhe a bola é a livre agora favorável à equipa do Nacional da Madeira vai marcar do lado direito pertencendo todo junto à linha lateral ainda no seu meio campo o livre quase é marcado ali uma entrada do jogador da equipa do Tondela a cometer então aquela infração e manda repetir o árbitro da partida que pertence à equipa do Tondela livre já marcado vai entregar tenta ali mais uma desmarcação e entretanto a bola fica no controle do número 6 da equipa do Nacional da Madeira Ibrahim Abdoulaye Abdoulaye mete lá para a frente a bola ainda não saiu recupera ali no corte central na meia volta ela sai da arbreça levantou para o lado contrário deixa a bola passar não conseguiu controlar o Riachos o Riachos responde ali de primeira mas depois lá está o número 2 o número 2 da equipa do Tondela a controlar do lado direito o Bebeto vai entregando fica a bola na posse da equipa do Nacional novamente na resposta fica ali no corte central a bola tem que jogar ali para o lado esquerdo onde está Lucas Cal a controlar com o apoio direito mete lá para a frente corta responde novamente o ponto de lança Pedro Mendes Pedro Mendes roda tem que fugir para o lado direito tem já o apoio do seu companheiro mete lá para a frente vai ser entrada de João Camacho João Camacho a controlar tira contra o adversário e a bola para fora é pontapé de canto para a equipa do Nacional canto para o Nacional da Madeira bola colocada no quarto circo vai ser marcada então mais um canto para a equipa do Nacional tem tido muitos cantos a equipa do Nacional da Madeira já marcou 5 cantos com este é o quinto canto para a equipa do Nacional a interessa para marcar já marcou bola no primeiro cabeceamento pode marcar vai atear tira nas costas do jogador da equipa do Tondela foi já megrou que evitou que a bola fosse para a baliza de Pedro Trigueira evitou mas mais um canto agora do lado contrário para a equipa nacionalista bola colocada no quarto circo vai carregando a equipa do Nacional da Madeira vai aí à procura então do golo que lhe possa garantir os três pontos bola colocada no quarto circo já marcou a bola cai corta a defensiva da equipa remate bate ali num cacho dos jogadores que estavam na zona da baliza a bola vai para trás responda a equipa do Nacional da Madeira é do lado esquerdo é por debete Lucas Cal Lucas Cal a cruzar cruzamento para dentro da grande área mais um cabeceamento mais uma bola que vai para fora subiu bem subiu bem o Pedro Mendes mas não deu a melhor direção e a bola foi para fora é pontapé de baliza já marcado então para a equipa do Tondela que vai sentindo algum aperto por parte do ataque da equipa do Nacional da Madeira tem estado bem melhor a equipa madeirense é lançamento para a equipa do Tondela é do lado esquerdo 55 minutos numa altura em que há alteração na equipa do Tondela sai com o número 2 sai Bebeto e entra e entra e entra e entra entra o número 19 vai entrar o número 19 na equipa do Tondela portanto mais uma aposta para a zona ofensiva Tiago Almeida que entra então para a equipa do Tondela refrescar também a sua zona mais defensiva onde efetivamente o maior perigo vai andando porque a equipa do Nacional tem criado muito situações de grande perigo para o último reduto da equipa Tondelense lançamento para a equipa do Tondela recebe a bola lá do lado esquerdo é Salvador Agra pode arrancar o cruzamento mas é canto e se não for o primeiro é o primeiro canto exatamente que a equipa do Tondela ganha nesta partida ponto a pé de canto um corte ali do lado esquerdo por intermédio então do defensor da equipa Ruben Floreitas a bola foi para fora Salvador Agra próprio que chama a si a bola para depois arrancar a marcação deste ponto a pé de canto do lado esquerdo como ataque a equipa do Tondela a bola metida lá vai Salvador Agra a pé direito a bola para o primeiro lá está um punho do Guadarrades António Felipe sacudido ali a pressão vai novamente a equipa do Tondela no ataque mas responde já a equipa do Nacional da Madeira levanta a bola para fora pela linha lateral lançamento foi Pedro Mendes que ponta empiou a bola para fora é lançamento para a equipa do Tondela viva esta partida e é para o lançamento a pertencer a equipa do Tondelense é do lado do esquerdo como ataque é da zona onde vai estando então Salvador Agra e também Rafael Barbosa e ainda o recém Antago Tiago Almeida a bola já a colocava para o lançamento a pertencer então ao Tiago Almeida esse que faz o lançamento joga ali para a zona do Cordoce então recupera a equipa do Nacional da Madeira que ganha ali no meio relevado volta a recuperar a equipa do Tondela a bola para o Cordoce Central depois volta mesmo para trás para Ioan Tavares este abre mais para Ricardo Alves joga novamente a equipa do Tondela no seu setor marcoado a bola vai para o lado do esquerdo onde vai estando o Felipe Ferreira Felipe Ferreira vai entregar lá para a frente mas a bola vai diretamente para fora é lançamento para a equipa do Nacional da Madeira lançamento do lado direito da equipa do Nacional da Madeira é para Rubén Freitas executar então o lançamento já o fez a bola para a frente onde estava Pedro Mendes Pedro Mendes joga para trás joga mais para a zona de Eder Bessa este mais para a zona do lado esquerdo onde vai jogando o Lucas Cal levanta lá para cima mas a bola morre ali na zona central defensiva da equipa do Tondela bola metida Salvador Agra está do lado esquerdo deixa para o seu companheiro que é Rafael Barbosa Rafael Barbosa na luta ganha o lançamento de linha de tralco lançamento para a equipa do Tondela esteve ali no controle da bola então o jogador da equipa do Nacional da Madeira mas a bola sobe para Salvador Agra abriu para Murilo olha o perigo lá vai Murilo vai entrar na área tenta romper cruzamento defende António Filipe mas a bola escapa se vai pela linha de fundo bateu ainda nas malhas de trás é canto para a equipa do Tondela em pouco tempo a equipa do Tondela consegue nada menos dois cantos quanto até agora não tinha ainda acontecido vai ser canto e isto o Nacional que se cuide porque a equipa do Tondela tem enfim tudo muito bem estudado e é Salvador Agra que vai marcar olha que pode ser muito perigoso ali para a baliza do guarda-rins da equipa do Nacional da Madeira lá vai Salvador Agra marcar o canto vai marcar a bola ali para o primeiro olha o perigo vai aparecer remato também a distância a bola ainda sobra ali vai ser metida lá em cima novamente segunda vaga cabeceamento e golo 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 Tondela este gol é patrocinado por beta no ponto pt apostas desportivas e casino online eu parece que estava a adivinhar Salvador Agra a marcar a bola sai ali da zona da grande área sobra para a zona da retaguarda volta a vir a bola para a zona da pequena área e depois estava lá Ricardo Alves a subir no primeiro andar de cabeça com a testa a atirar para o fundo do Vela Noiva para longe do alcance do guarda-redes António Felipe que não teve qualquer hipótese e está feito então o golo e a reviravolta no marcador esta remontada para a parte da equipa do Tondela começou a perder recuperou rapidamente para já esta vantagem de duas bolas a uma nesta altura vamos com 60 minutos cravados no corrómetro da Gol FM e registramos aqui em Tondela Tondela 2 Nacional da Madeira 1 O Fóton Jornalista Choca está apenas a trabalhar quando é preso e torturado felizmente 5 anos depois sai em liberdade isto dava um bom filme mas é uma vitória real da Amnistia Internacional se gosta de finais felizes ajude com o seu IRS saiba mais em amnistia.pt.irs Gol FM Na altura em que ainda vai estando em análise o golo marcado pela equipa do Tondela não me pareceu um possível fora de jogo Vasques será confirmado não me pareceu mas não estou a ver não me parece mas há ali há um jogador da equipa do eventualmente há ali um adiantamentozinho mas é difícil pelas imagens também conseguir ajudar-te provavelmente só mesmo com as linhas é que até um centímetro ainda pode ser considerado exatamente até um centímetro pode ser considerado portanto vai ser difícil de analisar há ali muitos jogadores e de facto enfim mas parece-me estar em jogo realmente mas vamos ver o que é que decide e o que é que as linhas dizem e pareceu-me 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 que o defensor da equipa do Nacional estava ligeiramente mais atrasado do que o jogador que marcou o golo o Ricardo Alves aqui o senhor portanto é uma questão agora mesmo dos tais centímetros que estão já foi validado então o golo da equipa portanto tínhamos quase a certeza que era efetivamente validado então este golo e assim fica dois para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional Agora ali uma situação de uma falta do jogador do jogador da equipa do Tondela o Tiago Almeida abriu os braços e acabou por atingir a cara do Pedro Mendes foi para o tapete mas já está recuperado o arco interrompeu começa então a partida com bola ao solo e a pertencer à equipa que tinha a posse da bola na altura era a equipa do Nacional bola para o lado direito é para a equipa do Nacional ir agora atrás do prejuízo procurava insistentemente o golo não conseguiu a eficácia da equipa do Tondela foi muito maior e por isso a vantagem nesta altura é da equipa Beirá é lançamento para a equipa do Nacional da Madeira o Arthur diz que foi mal executado o lançamento está com muita pressa o João Camacho quer ir a correr atrás do prejuízo mas isto não há quem quem faça quem faça enfim as coisas a correr consiga fazer tão perfeitas e isso às vezes provoca alguns dissabores vai haver mais uma alteração vai ser com o número 19 o Pedro Mendes e vai entrar então para o seu lugar vamos ver quem é o Vicente Tilo Vicente Tilo que entra para a equipa do Nacional à procura como é óbvio de dar mais fulgor à zona ofensiva e o Vicente Tilo número 45 entrar para refrescar o ataque da equipa do Nacional da Madeira bola para a equipa de Murilo mete ali no buraco da agulha mas lá está Pedrão a controlar a esfera que entregou mais para trás mesmo para recorrer este leva um lançamento longo à procura de Riachos Riachos consegue ganhar na força e na velocidade mas lá estava o número 23 a cometer falta sobre o Riachos o jogador da equipa do Tondela o Ioan Tavares não lhe permitiu puxou mesmo e depois acaba por fazer falta é livre para a equipa do Nacional da Madeira mais uma falta de Ioan Tavares e quem vai marcar é Derbeza que se prepara para arrancar esta bola lá para cima está também junto dele então o recém-entrado Vicente Tilo estão os dois vamos ver deverá ser então o recém-entrado Vicente Tilo que vai marcar este livro uma vez que vem de pé bem enfiado já marcado o livro tenso corta a equipa do Tondela mas em falta diz o arte da partida do jogador da equipa do do Nacional da Madeira foi o Rui Correia que subiu como sempre acontece quando a marcação de livros ia empurrar o adversário e o arte aconselha então que houve ali uma falta e houve mesmo uma entrada não me pareceu muito bem sobre este jogador mas enfim o arte teve outra visão do lance e agora está caído então o jogador da equipa do Tondela para receber a assistência pé esquerdo e numa altura em que vou aproveitar este tempo faltam estamos com 65 minutos para mandar um grande abraço para os meus conterrâneos em Angola e para aqueles que estão em Luanda me ouvir eu vou dizer que os Caluandas os Luandenses são conhecidos pelos Camundongos então para os Camundongos uma boa tarde esportiva vão continuando a ouvir a Gola FN vamos então ao tempo 65 estão cravadinhos com 2 para a equipa do Tondela 1 para a equipa do Nacional dentro das 4 linhas 4 homens mais no cordão central com 2 avançados servimos todas as jogadas podemos dar vitórias ao sabor de cada gol é um gol de uma vida é um gol de todos os portugueses casa dos frangos de Baltar alimentamos a vontade de vencer e como estes jogos entre as duas equipas é jogo dos campeonatos daqueles que lutam para se manter na primeira liga penso que hoje com esta derrota se é que se mantiver este resultado favorável a equipa do Tondela é o cavar mesmo para a descida por parte da equipa do Nacional é muito difícil conseguir recuperar e a equipa do Tondela vai a propriedade de Salvador Agra Guilherme a bola entregou para trás pode marcar Murilo vai atirar atira defende António Filipe dentro da área já estava lá John Murilo recebeu um passe de Salvador Agra com peso conta e medida dentro da grande área atirou mas estava lá António Filipe com as duas mãos atira a bola pela linha de fundo passa o perigo e a canto para a equipa do Tondela grande momento de futebol nesta altura com ataque venenoso por parte da equipa do Tondela vai ser marcado o canto o Murilo nem acredita mas quem acreditou foi o António Filipe lá está ele novamente na baliza para o canto vem ao que vier a bola vai viajando vai muito pelo ar cabeceamento bateu ali nas costas vai para trás vai Murilo ganhar novamente simula faz uma finta joga mais para o lado esquerdo entregava ali já para o número 6 que é Pedro Augusto mas a bola vai para fora bateu no homem da equipa do Nacional da Madeira foi no número 7 no João Camacho foi para fora e lançamento na projeção da grande área para a equipa do Tondela lá está a bola colocada para o lançamento pertencer à equipa Tondelense lá está a bola colocada Tiago Almeida vai fazer o lançamento já fez entregou lá para a frente depois fica para Murilo Murilo pisa o esférico tenta fazer ali uma reviango adversário já fez pegou-lhe uma fita do cafetio a bola para Tiago Almeida cruzamento vai sobrar ali para as mãos do guarda-redes António Filipe está mais ofensiva agora a equipa do Tondela com a entrada de Salvador Agra do lado esquerdo a provocar obviamente maiores dificuldades para aquele corredor mais frágil da equipa do Nacional da Madeira e vai jogando equipa nacionalista do lado esquerdo tenta jogar para o cruzamento central é da revessa não consigo ganhar a bola a bola volta novamente para Murilo Murilo vai entrando mais para o lado esquerdo vai atacando a equipa do Tondela de Grau a Grau acaba por não controlar a esfera que a bola vai sobrando para os homens do Nacional da Madeira para o lançamento de linha central é já do lado esquerdo frente ao banco de suplentes da equipa do Tondela que alcanhar bola tocada ali de Xulipa para o seu companheiro mas a bola acaba por ir devolvida rapidamente com muita força para a zona de António Filipe ela está contra a reza da equipa do Nacional da Madeira levar a bola entregou curtinho curtinho ali para Pedrão Pedrão tem a bola pisa entrega mais para o lado esquerdo para Rui Correia Rui Correia agora por mais ainda para a esquerda para Lucas Cal Lucas Cal pode pontapear entrega ali para a entrada e bem Pedrão caia para o tapete e o Artumana marcar livre favorável a equipa do Nacional da Madeira marcar do livre rapidamente a bola acaba por ir sem qualquer nexo para o guarda-redes Pedro Trigueira controlar e receber a bola porque assim é canja para a equipa do Tondela vai entrar mais um jogador conhecidíssimo Ruben Micael na equipa do Nacional da Madeira por toda a carne no assador o técnico Manuel Machado a bola para a frente vai a bola cair no último reduto da equipa do Nacional da Madeira sai o guarda-redes António Felipe contra o Coupé entrega já curtinho para o seu companheiro que é o Ibrahim Abdullai abre para a esquerda vai atacando por intermédio de Lucas Cal Lucas Cal muda mais para o interior a bola vai mesmo para Pedrão Pedrão pisa pisa joga para trás novamente à procura ali de Rui Correia é Rui Correia que recebe a bola entrega lá e para o cordão central depois apareceu ali no corte então a defensiva da equipa por intermédio de Rafael Barbosa Rafael Barbosa entrega para Salvador Agra volta a entregar a bola para trás a bola vai mesmo para ficar em Azoin este vai mais a bola para trás a equipa do do Tondela vai organizando-se agora a cair ali é o Salvador Agra e é uma falta favorável à equipa do Tondela tempo tempo esse vai passando falta pouco tempo para terminar a partida vamos atingir os 70 minutos nesta altura e restam 30 20 minutos à equipa do Nacional para tentar dar a volta ao resultado e assim aqui estamos com 70 minutos em Tondela dois para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional saiu Eder Bessa na equipa do Nacional e entra então o jogador Ruben Miquel Ruben Miquel os dedos de uma mão mas o seu alcance é um bem maior lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas mantenha a distância física use máscara colocada corretamente respeite a etiqueta respiratória lava as mãos com frequência instala a app Stay Away Covid porque proteger a saúde é um novo hábito para os portugueses cuidar de si e cuidar de todos um conselho da Direção-Geral da Saúde Cruzamento aqui na grande área da equipa do Tondela aliviada defensiva volta a carga a equipa do Nacional da Madeira a bola sobra ali para o lado esquerdo vai a bola sobrana ainda para um toque de Ruben Miquel para trás depois entrar pode marcar a equipa do Nacional caiu caiu e o Arthur manda marcar um livre favorável à equipa do Tondela simulação do Ruben Miquel entrar o Arthur diz que Ruben Miquel caiu simulou para o penalti e o Arthur não está com meias medidas mostra-lhe mesmo o cartão amarelo para Ruben Miquel que entrou ganhou bem ali o espaço na combinação criou perigo mas depois acabou por cair não percebi bem se foi simulação mas o Arthur assim entendeu é difícil perceber só o Arthur pode tomar essa decisão a verdade é que penso mais simulação do que não por parte de Ruben é a simulação claríssima é isso mesmo esse senhor lançamento então para a equipa do Nacional agora jogado do lado direito tenta ali na zona do meio calvado pressão bola para Ruben Miquel lá vai Ruben Miquel vai abrir ali no espaço vai entrar ali o Riachos vai entrar na grande área vai chutar mas o que é que ele queria fazer dali de ângulo muito difícil um remate nem foi remate nem foi cruzamento não foi nada de jeito foi a única coisa que aconteceu aqui foi que a bola viajou por cima da baliza muito pelo ar saindo pelo lado contrário passou o perigo a grande oportunidade para a equipa do Nacional consegue ali criar situações de perigo mas depois em termos de da ponta final da finalização é que a coisa fica muito mais preta a bola sobra para o lado direito vai para Murilo lá está Murilo já no Murilo faz ali um passo de entrega no espaço mas lá estava o pé do número 3 da equipa do Nacional o Lucas Cala tira a bola para fora para a linha lateral lançamento para a equipa do Tondela é do lado direito e o Tondela vai levando a água o seu moinho e a equipa do Nacional vai perdendo algum gás em relação à forma como entrou quer na primeira parte quer também na segunda parte lançamento então para a equipa Tondelense já feito o lançamento aqui do lado esquerdo o Tiago Almeida que fez o lançamento mas depois volta novamente a bola a pertencer agora ao jogador e há ali uma falta para Tiago Almeida e Cartão Amarelo que o arco da partida agora começou a exibir as cartolinas e não poupou esta ao Tiago Almeida conseguiu ali uma entrada aqui à margem das leis sobre a Azoin e manda marcar então o livro para a equipa do Nacional já marcado o livro a bola volta a sobrar para a zona intermediária onde vai estando Azoin a Ebrir para o lado direito controla o esférico bola volta para Pedrão Pedrão entrega para o curador central para Rubem e Micael este Abril de primeira para a direita novo cruzamento primeiro a bola para trás pode ser perigoso corta para Cantor sem qualquer cerimónia uma jogada de perfeita combinação agora muito bem gizada por Rubem e Micael e também por Riachos a entregar a bola para a zona crucial da grande área num toque de chulipa de Rubem e Micael a entregar mas depois a não conseguir resultar a finalização olha o canto marcado mais um soco na bola chuda e fica caído o guarda-redes da equipa do Tondela no choque desta feita com Rubem e Micael que entrou fortíssimo nesta nesta partida criando agora melhores espaços e criando desequilíbrios na zona ofensiva setenta e cinco minutos são os que nós registramos aqui no nosso cronómetro no estádio João Cardoso em Tondela aqui nas beiras nas beiras do nosso país em que se registra então Tondela dois Nacional da Madeira um Euro 2020 na Gol FM 51 narrações todos os jogos da competição 62 lives diários ao estilo vlog para as redes sociais com comentários e análises descontraídas e passatempos interativos com os seguidores sobre os jogos e a competição 31 tiktoks na rede parceiro oficial da UEFA para este torneio 306 pontinhos no Euro em três edições diárias até ao final da competição as transmissões do Europeu 2020 tem o patrocínio beta no ponto PT o jogo começa agora é a equipa do Nacional que controla a situação bola para o lado esquerdo lá vai a equipa nacionalista tentando organizar por Azoin vai abrindo para o lado contrário procurar a desmarcação é do lado direito o cruzamento a bola tensa cabeceamento grande defesa de Pedro Trigueira esteve a visto o golo da equipa do Nacional ali na zona onde estava então João Camacho a cabecear e Pedro Trigueira a voar não só para a fotografia mas também para uma grande defesa do guarda-redes da equipa do Tondela sim senhora foi o cabeceamento do jogador que entrou do Ruben Miquel mas estava à frente dele então o João Camacho baixou-se e depois o Ruben Miquel a tirar um cabeceamento para uma defesa espetacular para o guarda-redes da equipa do Tondela tirou nitidamente o segundo gol da equipa do Nacional responde novamente a equipa do Nacional aliás da equipa do Tondela para o Tibete Pedro Augusto joga mais para o Codou Central lá vai a equipa do Tondela organizando-se Pedro Augusto abriu para o lado esquerdo vai organizando lá para o lado onde está Rafael Barbosa comanda ali mais para Jamegrou Jamegrou entrega para a frente vai jogando a equipa do Tondela vai mesmo lá para a zona onde está Pedro Augusto a combinar vai ainda levando entrega lá para a frente para Tiago Almeida tem a pisar o esférico para Murilo Murilo pode abrir vai furar vai arrematar não preferiu jogar ali na combinação com o Rafael Barbosa não conseguiu sair o passe volta a equipa do Nacional a recuperar bola metida para o meio relevado sobra ali para a zona onde vai estando então o número 5 da equipa entrega para a frente para o Ruben Miquel Miquel acaba por entregar mais para a direita vai atacando a equipa do Nacional é do lado direito do seu ataque vai mesmo para João Camacho João Camacho acaba por entregar mal a bola vai para fora Ruben Freitas o último do campo esférico é lançamento pontavé de baliza mais uma alteração a equipa do Nacional vai entrar com o número 21 na equipa do Nacional com o número 21 vai ser com o número o fóton jornalista choca está apenas a trabalhar quando é preso e torturado felizmente 5 anos depois sai em liberdade isto dava um bom filme mas é uma vitória real da Amnistia Internacional se gosta de finais felizes ajude com o seu IRS sabe mais em amnistia.pt barra IRS agora sim substituições número 21 da equipa do Tondela a entrar é o Enzo Martínez que faz sempre boas exibições uma segunda entrada do jogador da equipa do Tondela saiu com o número 17 então para entrar o Martínez e vai então ocupar agora a outra posição enquanto que na equipa do Nacional também entrou com o número 45 para além de Vicente Tio que entrou há pouco vamos ver agora o próximo jogador que vai então entrar a saída de 34 34 da equipa do Nacional da Madeira saiu o Ricardo Alves com a entrada então do seu companheiro está reposta Ricardo Alves entra Enzo Martínez que deu então lugar ao seu companheiro e Mário Gonzalez acabou por dar lugar a Stracali portanto aqui já mexidas na equipa do Tondela e também na equipa do Nacional 80 minutos temos 10 minutos para jogar com pequenas alterações por parte das equipas para refrescarem ou ainda apostarem tudo 80 minutos e o resultado é manter-se dois para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional da Madeira procura ajuda para situar a sua empresa no mercado quer uma marca cheia de personalidade um locótipo um vídeo um site ou loja online organizar um evento introduzir a sua marca no mercado digital ou até mesmo um anúncio como este fale connosco estamos aqui para aceitar novos desafios temos tudo que a sua marca precisa e já lhe dissemos que somos especialistas em criação de conteúdo para as redes sociais Ligue 916-013-198 não procure mais encontre-nos em c20design.com A equipa do Nacional que ainda não tirou a toalha ao chão a bola para a zona de cordão central vai mesmo para Pedrão Pedrão abri mais ainda para a direita tenta organizar-se ali no cordão central a bola volta novamente para trás um passe de Abdelai vai ali para onde está Rui Correia que abre para o lado esquerdo organiza-se a equipa por intermédio de Lucas Cal Lucas Cal devolve para Rui Correia Correia mais para o cordão central vai a equipa nacionalista arrancar um lançamento longo a procura de riachos para lá que vai a bola consegue ali no outro adversário não cai e depois o arco-disco não vai nada caiu o jogador da equipa do Nacional simulando naturalmente uma falta a bola recuperada já por parte da equipa do Tondela organiza-se ali no seu setor mais recuado bola para a frente é por intermédio de Rafael Barbosa entrega mais ainda para a entrada de Tiago Almeida que aparece ali para desequilibrar lá vai a equipa por intermédio Salvador Agra tem muita velocidade muita força este jogador e acaba por ganhar ali uma falta mas o artista não pareceu-me que o jogador da equipa do Nacional meteu a mão no ombro de Salvador Agra fica caído o jogador da equipa do Tondela e também do Nacional da Madeira ficam os dois caídos portanto não é coisa fácil com a entrada de ambos os jogadores o Arthur mandou-se seguir mas pareceu-me ali uma nítida infração então do jogador padrão a meter falta nítida sobre o jogador da equipa do Tondela com o braço esquerdo nota-se perfeitamente a colocar no ombro então de Salvador Agra mas o Arthur não entendeu que houve força suficiente para fazer cair Salvador Agra é a tal história da intensidade e aqui não houve intensidade suficiente por isso manda seguir não houve situação para marcar livre se fosse era numa posição muito perigosa quase ali na zona limite da grande área vai a bola ser colocada ao solo para ter a equipa do Nacional já apresentada o tempo vai passando estamos com a faltar 7 minutos batizimos o 90 vai atacando a equipa do Nacional é do lado direito reache novamente a meter a horta defensiva da equipa do Tondela muito segura a defensiva bola metida novamente pode ser não lá está mais um corte no setor recuado da equipa do Tondela estava lá e o ano de Tavares a subir no primeiro andar a cortar e a bola acaba por morrer em Pedro Trigueira Pedro Trigueira a ganhar a bola depois deste corte mais uma vez na zona defensiva da equipa do Tondela seja para o ataque bola metida olha o perigo mas não teve arte nem engenho dianteiro da equipa do Tondela para dar melhor seguimento a este passo bola está no cordão central a equipa do Nacional tenta organizar-se mete mais a bola para trás depois vai ali para a zona onde estava então o riachos mas vermelho nitidamente cartão vermelho para o jogador da equipa para o 55 equipa do Tondela aliás do Nacional da Madeira é o Nuno Borges que entrou fez uma entrada dura sobre o seu adversário e entrou de pé juntos e obviamente o Arcto entendeu que o número 55 infringiu as leis mais rigorosas do futebol e por isso exclui este jogador fica a equipa do Nacional reduzido agora 10 unidades uma entrada que não concorda muito o Nuno Borges mas aqui não é uma questão de concordar ou não Nuno Borges que estava no centro do Real Vado agora a tentar encher aquele espaço não conseguiu jogar muito tempo porque acabou por cometer uma falta não muito agradável este 55 e o Arcto da partida não teve qualquer dúvida acabou por mostrar e excluir da partida o Nuno Borges quando estamos com 85 minutos 5 para atingirmos os 90 fica reduzido a 10 unidades isto quando se é pobre é sempre pobre e o Nacional procura pontos não está a conseguir e agora vê a sua equipa penalizada em número dos jogadores com a exclusão de Nuno Borges que entrava para refrescar e dar mais força ao meio campo e estava a fazê-lo ele estava a ganhar as bolas vinha a buscar mas depois aquela falta que cometeu acaba por mandá-lo mais cedo para o balneário é isso que vai fazer está triste mas enfim as coisas como se diz cá em casa as desculpas evitam-se não se perdem e o futebol é a mesma coisa tem que se evitar destes contactos de perna esticada de sola sobre o adversário que pode pôr em causa mesmo a integridade física dos adversários portanto aqui há que ter algum cuidado e o jogador da equipa do Nacional o Nuno Borges não teve enfim esse cuidado dado também o facto de ter entrado e depois acometer essa falta vai atacando a equipa do Tondela a receber ali mais uma falta porque o Murilo foi agarrado então pelo pelo jogador Vicente Tatil e é livre favorável à equipa do Tondela que aos poucos vai levando a água sobre o Nuno penso que será muito difícil agora reduzida das unidades a equipa do técnico Manoel Machado conseguiu dar a volta ao resultado mas no futebol tudo pode acontecer vai jogando a equipa do Tondela agora com mais calma a bola mais ainda para a frente à procura do lado direito não conseguiu dar o melhor caminho aos férios que tem que jogar mesmo para trás para Ruben Freitas este ainda mais para o seu companheiro que é Tiago Almeida que recebeu a trás para Pedro Trigueira para o Trigueira fazer o lançamento pode marcar a equipa do Tondela já se rolou ali o Murilo não consegue porque o Pedrão vai fazendo ali a marcação aos poucos e vai obrigar que o jogador da equipa do Tondela acabe por tocar na bola mas o último a tocar foi mesmo o Pedrão diz o Arto Auxiliar ali um toquezinho com o pé sim senhora confirmadíssimo então por parte do Arto Auxiliar que é canto para a equipa do Tondela tem sido ali o trabalho este Murilo é um jogador muito rápido bom tecnicamente e cria imensas dificuldades aos seus adversários do último reduto pontapé de canto para a equipa do Nacional é o quarto canto para a equipa do Tondela aliás enquanto que o Nacional vai com sete cantos marcados a seu favor mas não conseguiu tirar também qualquer vantagem sobre a equipa do Tondela com estes cantos todos marcados a seu canto para Rafael Barbosa marcar vai tomar balanço Rafael Barbosa à procura como é óbvio de conseguir marcar este canto com peso conta e medida nos prefere jogar para trás entregou para Murilo Murilo agora procura a zona mais recuada vem com a bola para trás joga mesmo ali para a zona onde vai estando o Tiago Almeida aqui atrás apareceu o guarda-redes Pedro Trigueira ponta pela para a frente recupera novamente a equipa do Tondela presidente Pedro Augusto Pedro Augusto faz um passe mas depois diretamente para fora no meio campo da equipa do Nacional da Madeira lançamento já efetuado a bola foi para o guarda-redes António Filipe devolveu para o lado do direito onde vai estando então o Filipe Teixeira o Teixeira faz lançamento longo mas vai direto para as mãos de Pedro Trigueira que não tem qualquer problema em controlar o Chico entregou-se lá para a frente vai atacando está caído Pedro Trigueira agora também ali com uma indisposição mas vai se queixando da cabeça mas vai mexendo no pé este é o tal processo que existe no futebol em que também é preciso pôr gelo e os guarda-redes são os jogadores indicados para pôr gelo nas partidas neste pontapé acabou por se queixar alguma dor mais intensa no pé no pé direito mas ele vai se mexendo com o corpo vamos ver qual é a zona do pé exatamente do pé portanto jogo interrompido aqui no estádio João Cardoso em Tondela em que a equipa da casa vai levando a água o São Moinho e vai conquistar os tais três preciosos pontos porque o tempo vai se passando 89 minutos estamos a atingir os 90 minutos e o jogo está interrompido por algum tempo isto também para servir a que os jogadores repensam e recebam também algumas instruções dos seus treinadores que no banco ainda vão dando as opções para estes últimos cartúrios não devemos ter mais de 4 ou 5 minutos não mais que isso embora tivesse havido algumas interrupções nomeadamente quando do segundo golo da equipa do Tondela em que foi necessário ir ao vídeo-árbitro mas já está recomposto o guarda-redes da equipa do Tondela 6 minutos exatamente dados para ser cumpridos é o que falta desta partida para terminar estamos nos últimos 6 minutos e podemos então registrar nesta altura que Tondela 2 Nacional da Madeira 1 Big One Supermercado e Centro Comercial o que há de melhor no mundo perto de si no bairro de Alvalade Luanda Angola Morelo ficou caído no Real Valdo mas a bola joga o Arthur interrompeu interrompeu e vamos ver o que é que vai dar vamos ver o que é que vai dar porque estava lá estava lá o jogador da equipa do Nacional vamos ver se cometeu falta ou não porque ficamos na dúvida com aquela entrada sobre o jogador da equipa do do Tondela o Murilo foi ali uma entrada que pode dar origem enfim o Rubino Freitas não teve os cuidados necessários em todo tocou no pé do Murilo e vamos ver se o Arte vai considerar se é penalti ou não porque o videoarque poderá ter razões para chamar o Arte da partida a verificar ou ele pode verificar no ecrão então aceitar a decisão do videoárbitro vamos ver poderá ou não acontecer castigo máximo mas parece-me que sim que está confirmado que é penalti favorável à equipa do Tondela uma falta sobre Murilo uma falta que enfim Ruben Freitas não teve o cuidado necessário e assim o Tondela pode aumentar a sua vantagem mesmo ao cair do pano desta partida e ficar tranquilamente com os três pontos ponto a pé de penalti favorável à equipa do Tondela e é como sempre quer marcar o Salvador Agra ele que é irreverente mas quer marcar é Rafael Barbosa lá está Rafael Barbosa para marcar o penalti está na baliza o António Felipe Rafael Barbosa vai marcar vai atirar Tondela pode marcar o terceiro lá está a bola colocada é para o castigo máximo Rafael Barbosa vai atirar atira defende António Felipe adivinhou o lance mas o árbitro vai mandar repetir vai mandar repetir porque diz que o António Felipe mexeu-se antes de sair a bola da zona onde estava de Rafael Barbosa e por isso manda repetir diz que o penalti não conta então vamos ao segundo vamos a ver se o António Felipe vai também defender e o Salvador Agra vai dar indicações ali ao Rafael Barbosa ouve lá atira para cima atira para cima porque lá é que mora a Coruja no ângulo superior direita ou esquerda é onde a Coruja faz o ninho vamos ver quem é que vai marcar se o Rafael agora vai marcar e se o António Felipe vai defender outra vez vamos lá ver está na baliza está na linha e o Rafael vai atirar e o Rafael Barbosa já olhou já suspirou e agora vai arrancar vai até atira defendeu defendeu António Felipe António Felipe com o Rafael Barbosa não marcaste a primeira não marcas a segunda porque estava lá o braço esquerdo do António Felipe a evitar o terceiro da equipa do Tondela grande oportunidade falhada ou diria mesmo bem defendida pelo António Felipe e o Rafael Barbosa leva a mão ao rabo de cavalo porque tem um rabo de cavalo puxa 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 mas agora já é tarde já não vale a pena puxar é pontapetecante para a equipa do Tondela na sequência e agora a bola está colocada no quarto circo o Tondela vai terminando esta partida em cima do último reduto da equipa do Nacional com duas defesas dois penaltis defendidos pelo António Felipe lá está marcado já mas a bola pertence agora à equipa do Nacional e depois desentenderam-se ali os jogadores da equipa do Nacional e também do Tondela foi ali o o Stracali que se desentendeu e o Arte vai ter que mostrar cartões para o Stracali vai mostrar o cartão amarelo foi ele que depois ali se embrulhou com o João Camacho e Stracali só da daqui diz o Arte vai ter que ir embora Melga e agora vamos ver o que é que ele vai fazer se vai mostrar também o cartão amarelo ao ao jogador da equipa do do vamos ver se vai marcar António Felipe do cartão amarelo foi lá Stracali é ele que tem o cartão amarelo isso está mais do que justificado foi bem isolado esse jogador mas não não estou a ver ninguém e então vamos à festa porque agora vai-se relatar e depois o futebol tem destas coisas interessantes este é giro nos momentos de quase a terminar a partida aqueles tirapicos sim senhora e também o António Felipe viu a cartolina amarela exatamente foi lá discutir foi lá resmungar com o Arte da partida e o Arte disse que não aqui quem manda sou eu eu é que tenho os cartões vocês vão brincar comigo ou o que é lá embrulha lá vai o jogo praticamente na ponta final ainda uma alteração para a equipa do Tondela saiu o homem que falhou os dois penaltis e que eu diria mesmo que o António Felipe defendeu do Rafael Barbosa e entrou com o número 80 então mesmo para queimar os últimos cartões o Telmo Arcanjo na equipa do Tondela e estamos mesmo quase a chegar ao final vamos com 95 já cumpridos estamos já em tempo de passar para o tempo da compensação da compensação que o Arte irá dar ainda a jogar vai haver remate não corta a defensiva da equipa do Tondela vai jogando aqui do lado direito lá vai Morilo lá vai Morilo na velocidade e o Arte diz que está concluída então esta partida 96 minutos certinhos com a vitória da equipa do Tondela por duas bolas a uma podia ter aumentado o score na ponta final porque Rafael Barbosa e António Felipe foram temasos um não marcou e outro não deixou marcar por isso mesmo o jogo termina então em dois para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional aqui no estádio João Cardoso em Tondela Muito bem rapidamente Vasco Jogomes peço-te um comentário telegráfico no minuto porque logo depois direcionamos atenções para o estádio Cidade de Barcelos Vamos a isso a equipa do Nacional cavou hoje ainda mais o seu fosso para a descida de divisão embora tivesse feito uma excelente partida fez um bom jogo merecia outro resultado merecia em momentos do jogo até com certeza a vitória foi a equipa que mais vezes procurou o golo a equipa do Tondela foi feliz teve também um pouco enfim as consequências da sua qualidade e por isso mesmo o guarda-redes Pedro Trigueira pode ter sido aquele que marcou a diferença para a equipa do Tondela já em relação ao Nacional Nacional como eu disse há pouco Ruben Miquel entrou mexeu um pouco mais na equipa mas não adiantou muito porque o resultado estava feito dois para a equipa do Tondela um para a equipa do Nacional e despeço-me então aqui da cidade do Tondela um abraço para todos e para os meus conterrâneos em Angola um abraço e tua sacrila está então concluído este trabalho de Vasques Gomes que acompanhou este Tondela dois Nacional um já a seguir vamos para Barcelos Euro 2020 na Gol FF 51 narrações todos os jogos da competição TikToks na rede parceira oficial da UEFA para este torneio 306 pontinhos do Euro em 3 edições diárias até ao final da competição as transmissões do Europeu 2020 tem o patrocínio beta no ponto PT o jogo começa agora é uma quinta-feira gorda de emoções fortes do futebol a acompanharmos a jornada